Boa noite a todos, senhora vereadora, público presente aqui no plenário do Legislativo Municipal, todos aqueles que estarão nos acompanhando pela internet, não é? Acompanhando a sétima sessão ordinária, a todos uma boa noite. Está iniciada a sétima sessão ordinária de vereadores da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, nesta terça-feira, 10 de março de 2020. Convido o vereador Carlos Aparecido de Oliveira para fazer a leitura da palavra de vida. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente, internautas. Palavra de vida do Eclesiastes. Paciência. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a aprovação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvido e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infidelidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento de tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho de humilhação. Põe tua confiança em Deus e ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até a felice. Obrigado, vereador Carlos Aparecido de Oliveira, que fez a leitura da palavra de vida. Convido o primeiro-secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Itamar da Silva. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Matheus de Oliveira Pinto. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merle Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Isildo de Oliveira Delmontes. Presente. Eu coloco neste momento, em votação, as atas referentes à sexta sessão ordinária e à quinta sessão extraordinária de 13 de março de 2020. As referidas atas estão em discussão. Em votação, os vereadores se estiverem de acordo, permaneçam sentados. As atas das referidas sessões foram aprovadas por unanimidade. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Emenda modificativa nº 1 ao projeto de lei nº 3, de 3 de março de 2020, que altera a emenda ao projeto de lei nº 3, de 3 de março de 2020. A emenda modificativa nº 1 ao projeto de lei nº 3 está sendo enviada às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento nº 189, da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz, solicita a PAI e o Caritas, o número de alunos matriculados no ano de 2020. Requerimento nº 189 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados. Requerimento nº 189 foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 190, dos vereadores Rio de Oliveira Del Montes, Rubio Lobato Pinheiro Neto, solicita ao prefeito municipal informações relativas à reforma da ponte da ilha São Pedro. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 190 está deferido. Requerimento nº 191, do vereador professor Rafael Cossian, solicita à prefeitura municipal informações relativas à lei Romeu Nyon. Requerimento nº 191 está deferido. Requerimento nº 192, do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao DEC informações sobre atividades culturais de carnaval. Requerimento nº 192 está deferido. Requerimento nº 193, do vereador Pedro Merle Jean Tomasi, solicita ao prefeito municipal informações sobre Feira da Terra. Requerimento nº 193 está deferido. Requerimento nº 193, do vereador Pedro Jean Tomasi. Boa noite a todos. Boa noite. Esse requerimento eu fiz a respeito da Feira da Terra, que ocorre aos sábados na Praça do Mercado. É uma feira que se originou da reunião de alguns produtores rio-pardenses, produtores locais, querendo ali apresentar o seu produto, divulgar, vender um produto da Terra, um produto de São José, daí o nome Feira da Terra. Essa feira, o apoio da Prefeitura, segundo o que chega até nós, é exclusivamente na orientação do dia de fazer a festa, do horário de fazer a festa, da feira, perdão, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, de que o vizinho tal reclamou, de que isso e aquilo. Então, o apoio da Prefeitura à feira é somente isso. E aí a gente pergunta qual o real apoio à participação da Prefeitura e do Poder Público na realização dessa feira. Haja vista que a feira, além de, claro, movimentar um pouco, singelamente, a economia rio-pardense ali, de uma forma bem singela, mas ela divulga os nossos produtos, as nossas marcas da cidade. Ela é uma forma de lazer à população rio-pardense, o entretenimento aos sábados aí, de família, um ambiente muito agradável, muito gostoso. E assim, a gente faz algumas pequenas sugestões à Prefeitura ali, entre elas a questão das lixeiras. Hoje, na Praça do Mercado, não tem uma lixeira. E uma lixeira, ela não é custosa à Prefeitura, porque ela pode ser em parceria com a iniciativa privada. Acredito eu que tem inúmeras empresas que queiram investir em uma lixeira para colocar na Praça do Mercado lá. Então, assim, falta iniciativa da Prefeitura em fazer isso. E a segunda sugestão e reclamação que a gente faz é com relação à limpeza dos banheiros. Os banheiros, primeiro, tem que estar abertos, os dois, masculino e feminino. E a reclamação é de que no Carnaval, inclusive no sábado de Carnaval, o feminino não estava aberto. Então, você imagina, o pessoal bebendo chope, água, suco, tudo que está sendo vendido ali, e não tem um banheiro para ir. Não só manter aberto, como também dar a limpeza no dia dos eventos. Não só, a gente fala ali da Feira da Terra, mas também com relação à feirinha de quinta-feira. Requerimento número 194 do vereador professor Rafael Cossian, solicita à Prefeitura Municipal informações relativa à implantação do auxílio lactante no âmbito da administração pública municipal. Requerimento número 194 está deferido. Requerimento número 195 do vereador professor Rafael Cossian, solicita à Fundação Educacional informações relativa ao fornecimento de lanche pela unidade escolar. Requerimento número 195 está deferido. Requerimento número 196 do vereador Pedro Merle Jean Tomassi, solicita ao prefeito municipal informações sobre a coleta de lixo. Requerimento número 196 do vereador professor Rafael Cossian, solicita à Fundação Educacional informações relativa ao piso salarial dos professores. Requerimento número 197 está deferido. Requerimento número 198 do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao prefeito municipal informações sobre radiocomunicadores dos guardas municipais. Requerimento número 198 está deferido Requerimento número 199 do vereador professor Rafael Cossian Solicita ao prefeito municipal informações relativas ao ônibus escolares Requerimento número 199 está deferido Requerimento número 200 do vereador professor Rafael Cossian Solicita ao prefeito municipal informações sobre kit de primeiros socorros Nas escolas municipais Requerimento número 200 está deferido Requerimento número 201 do vereador professor Rafael Cossian Solicita à delegacia seccional de Casa Branca informações relativas ao plantão policial civil em nosso município Requerimento número 201 está em discussão Com a palavra o vereador autor Rafael Cossian Boa noite senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora Lúcia Público presente Senhor presidente, gostaria de comentar esse requerimento E chegou a informação para nós de uma possível reformulação aí na atuação da polícia civil E um possível fechamento dos plantões policiais não só em São José mas em toda a região Ficando concentrado somente em Casa Branca na delegacia seccional Esse plantão policial Então assim, o assunto é bastante sério Chegou esse rumor para nós Então esse requerimento está questionando Se de fato procede essa Essa intenção do governo do estado E a gente vê com bastante preocupação isso Tendo em vista que o plantão policial acaba acolhendo diversas ocorrências do município Para dar início a um processo investigativo da polícia civil Então seria um grande transtorno para o Rio Pardense ter que sair daqui E ir até Casa Branca para registrar de repente um boletim de ocorrência De furto ou de qualquer outro acontecimento Que esteja fora do horário de funcionamento normal da delegacia de polícia Então por isso que a gente está questionando a delegacia seccional Se existe mesmo essa intenção E em havendo por que está acontecendo isso E no final a gente recomenda que essa ação não aconteça Porque pode prejudicar a população 55 mil rio-pardenses Trazendo grandes dificuldades Gostaria de pedir para os colegas Se não assinaram esse pedido Para assinar até o final Porque eu acho que Para a gente tentar evitar essa possível perda Caso ela aconteça Nós já perdemos muitos serviços públicos Aqui em São José do Rio Pardo A gente espera que seja somente um boato Que isso não aconteça mesmo Ok? Então pedi o apoio dos colegas aí nessa empreitada Obrigado, senhor presidente Bom, eu gostaria de reforçar Para que todos os vereadores pudessem assinar Pois como já ficou acordado numa reunião nossa Nesta terça-feira Antes dos trabalhos começarem Nós devemos nos reunir com o secretário de Segurança Pública Do Estado de São Paulo Na quinta-feira, dia 26 de março Estaremos levando Inclusive este requerimento do vereador Rafael Cocian Para que o secretário de Segurança Pública Possa nos dar uma resposta Ou dizer algo sobre este referido assunto Então Se todos os vereadores concordarem em assinar Seria uma força a mais Que levaremos ao secretário de Segurança Pública Na reunião que teremos com ele Pessoalmente lá no seu gabinete No 26 de março Então Eu coloco o requerimento Ainda continua em discussão Em votação Os vereadores que estiverem de acordo Permanecem sentados O requerimento foi aprovado por todos os vereadores Requerimento número 202 Dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira Lúcia Helena Libano da Cruz Mateus de Oliveira Pinto Rafael Castro Cocian Luiz Henrique Artioli Tobias Pedro Merle Jean Tomasi E Sidney Marim Morgan Solicito ao prefeito municipal Informações relativas As obras da rua prefeito João Batista Moreira de Souza Requerimento número 100 Ou melhor 202 está deferido Requerimento número 203 Dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira Lúcia Helena Libano da Cruz Luiz Henrique Artioli Tobias Mateus de Oliveira Pinto Pedro Merle Jean Tomasi Rafael Castro Cocian E Sidney Marim Morgan Solicito ao prefeito municipal Informações relativas A escada de acesso Do gabinete do prefeito Requerimento número 203 Está deferido Requerimento número 204 Dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira Lúcia Helena Libano da Cruz Lúcia Henrique Artioli Tobias Mateus de Oliveira Pinto Pedro Merle Jean Tomasi Rafael Castro Cocian E Sidney Marim Morgan Solicito ao prefeito municipal Informações relativas Aos fiscais De obras do município Requerimento número 204 Está deferido Requerimento número 205 Dos vereadores Sidney Marim Morgan E Luiz Henrique Artioli Tobias Solicita a DR Informações a respeito Das melhorias Na sinalização Da SP 207 Rodovia Dr. José Vasconcelos Vasconcelos Dos Reis Requerimento número 205 Está em discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo E permanecem sentados Requerimento número 205 Foi aprovado Por unanimidade Requerimento número 206 Dos vereadores Sidney Marim Morgan E Luiz Henrique Artioli Tobias Solicita ao DEC Informações relativa Ao portal Transparência Da Autarquia Requerimento número 206 Está deferido Requerimento número 207 Dos vereadores Sidney Marim Morgan E Luiz Henrique Artioli Tobias Solicita ao prefeito municipal Informações relativa Ao servidor No cargo de agente fiscal Municipal De fiscalização municipal Requerimento número 207 Está deferido Requerimento número 208 Assinado por todos os vereadores Solicita ao executivo municipal Informações a respeito Da utilização dos valores Repassado pelo Fundo Nacional De Desenvolvimento da Educação Para o Programa Nacional De Alimentação Escolar Requerimento número 208 Está deferido Requerimento número 209 Da vereadora Lucilene Libano da Cruz Solicita ao executivo municipal Informações a respeito Das notificações E dos valores Arrecadados pelos agentes Fiscais municipais Requerimento número 209 Está deferido Requerimento número 210 Da vereadora Lucilene Libano da Cruz Solicita ao executivo municipal Informações a respeito Da vigência dos concursos E seus respectivos cargos E seus respectivos cargos Requerimento número 210 Cerramos a fazer a leitura Das indicações Indicação 102 de 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere ao prefeito municipal A realização de serviço Tapa-buraco Nos bairros Eduardo Cassucci Carlos Cassucci Indicação 103 de 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Solicita à Secretaria Municipal De Agricultura e Meio Ambiente A manutenção da estrada rural Que especifica Indicação 104 de 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Solicita à Secretaria Municipal De Planejamentos Obras e Serviços A realização De contenção De erosão Em rua Que especifica Indicação 105 de 2020 Do vereador Professor Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal A detetização Das ruas No entorno Do cemitério municipal Indicação 106 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal A limpeza Dos arredores Do CRAS Do bairro Vale do Redentor Indicação 107 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal O conserto De alambrado Do CRAS No bairro Vale Redentor Indicação 108 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal A limpeza De terreno Localizado na área central Das escolas Do bairro Vale do Redentor Indicação 109 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal Reparos E evitar Desmoramento Na rua André Luiz Indicação 110 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal Reparos para evitar Desabamento Na rua Olimpio Marçal Nogueira Indicação 111 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal A realização de reparos De tapa-buraco Na rua César Augusto Cassucci Indicação 112 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao prefeito municipal A realização de operação Tapa-buraco Na rua Siqueira Campos Indicação 113 de 2020 Do vereador Paulo Sérgio Ferreira Sugere ao departamento De estrada e rodagem DR A realização de manutenção Da estrada rural SP-211 Indicação 114 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere ao executivo municipal E a secretaria municipal Municipal de saúde De medicina preventiva Centro de controle Zonose A realização de visita técnica A imóvel localizado Na rua João Garcia Número 29 No bairro Jardim São José Indicação 115 de 2020 Do vereador Rafael Kossian Sugere à secretaria municipal De planejamentos Obras e serviço E a secretaria municipal De agricultura e meio ambiente A realização de limpeza Nas imediações Da rua João Garcia Do bairro Jardim São José Convido o segundo secretário Vereador João Batista Ramos A fazer a leitura Dos balancetes Balancete Balancete da Câmara Municipal Relativo ao mês De fevereiro De 2020 As comissões De finanças E orçamento Balancete Da prefeitura Municipal Relativo ao mês De janeiro De 2020 Ciente Arquive-se Solicito ao segundo secretário Vereador João Batista Ramos Que faça a leitura Do resumo Da correspondência Recebida Resumo Da correspondência Recebida Dia 10 Do 3 De 2020 Boletins Contábeis Diário De bancos Da prefeitura Municipal Referente A correspondência Fevereiro De 2020 Ofício Número 88 De 2020 Do Ministério Público Do Estado De São Paulo Referente A instalação A instalação De inquérito Civil Comunicado Do movimento Pro Brasil Informando Sobre manifestação A partidária E pacífica Ofício Número 37 De 2020 Do Condep Condep Condepac Sobre o projeto De lei Número 2 De 2020 Mensagem Encaminhada Através Do Facebook Requerimento Do deputado Estadual Jorge Caruso Parabenizando O município De São José Do Rio Pardo Por seu aniversário Ofício Da Câmara Municipal Da Estância Turística De Tupã A Câmara Municipal De São José Do Rio Pardo Comunicando Sobre a aprovação Da indicação 4 De 2020 Resposta Do Executivo Municipal Aos seguintes Requerimentos 89 De Autoria Do Vereador Mateus De Oliveira Pinto 94 De Autoria Do Vereador Paulo Sérgio Ferreira Número 1151 De 2019 23 40 45 46 50 52 59 81 86 104 106 108 E 110 De 2020 De Autoria Do Vereador Rafael Castro Cossian 97 De Autoria Do Vereador Sidney Marimorgan Convido o Primeiro Secretário Vereador Paulo Sérgio Ferreira A fazer a leitura Da matéria constante Da Ordem Do Dia Emenda Modificativa Número 1 Ao Projeto De Lei Número 164 De 7 De Outubro De 2019 Que altera O Projeto De Lei Número 164 De 7 De Outubro De 2019 Pois não Vereador Vereador Carlos Aparecido De Oliveira Sr. Presidente Está pedindo Adiamento Dessa emenda Por 30 dias Pois não Eu vou colocar O seu pedido De adiamento Para que o plenário Possa Fazer a discussão E a votação Então O pedido De adiamento Da emenda Modificativa Número 1 Ao Projeto De Lei Número 164 Pedido Feito Pelo Vereador Carlos Aparecido De Oliveira Para o dia Que retornará Este plenário Ele pediu 30 dias Portanto Esta emenda Retornará Ao plenário No dia 7 De abril Então Emenda Modificativa Referente Ao Projeto De Lei Número 164 Emenda Modificativa Número 1 Eu coloco O pedido Do vereador De adiamento Por 30 dias Em discussão Em votação Em votação Os vereadores Que estiverem De acordo Pelo Nesse Sentados Portanto O pedido De adiamento Da emenda Modificativa Número 1 Ao Projeto De Lei Número 164 Foi aprovado Por todos Os vereadores Então Esta emenda Retornará Ao plenário No dia 7 De abril Está na pauta Da sessão De hoje O Projeto De Lei Número 164 Mas como O nobre Vereador Carlos Aparecido De Oliveira Pediu O adiamento Da emenda Então A apreciação Do Projeto De Lei Número 164 Fica prejudicada Ele retornará Também No dia 7 De abril Projeto De Lei Número 195 Do Poder Executivo Municipal De 10 De Dezembro De 2019 Que dispõe Sobre alteração Do inciso Quarto Do artigo Nono Da Lei Municipal Número 5.119 De 11 De maio De 2018 Projeto De Lei Número 195 Está em discussão Em votação Os vereadores Que estiverem De acordo Permanentos Sentados Projeto De Lei Número 195 Foi aprovado Por todos Os vereadores Em discussão Única Projeto Projeto De Lei Número 44 Do Poder Executivo Municipal De 3 De março De 2020 Que autoriza o Executivo Municipal A receber a doação Da importância De 1 milhão E 500 mil Reais Da empresa Nestré E da outras Providências Projeto De Lei Número 44 Está em discussão Em votação Os vereadores Que estiverem De acordo Permanentos Sentados Projeto De Lei Número 44 Foi aprovado Por todos Os vereadores Em discussão Única Projeto De Lei Número 34 Do Poder Executivo Municipal De 19 De fevereiro De 2020 Que dispõe Sua abertura De crédito Adicional Especial No orçamento Programa Do município Por superáfito Financeiro Da conta De multa De trânsito Projeto De Lei Número 34 Está em discussão Em votação Os vereadores Que estiverem De acordo Permanentos Sentados Projeto De Lei Número 34 Foi aprovado Por todos Os vereadores Em primeira discussão Projeto De Lei Número 35 Do Poder Executivo Municipal De 19 De fevereiro De 2020 Que dispõe Sob abertura De crédito Adicional Suplementar No orçamento Programa Do município Para manutenção Do departamento De trânsito Projeto De Lei Número 35 Está em discussão Em votação Os vereadores Se estiverem De acordo Permanentos Sentados Projeto De Lei Número 35 Foi aprovado Por todos Os vereadores Em primeira discussão Projeto De Lei Número 36 Do Poder Executivo Municipal De 21 De fevereiro De 2020 Que dispõe Sob abertura De crédito Adicional Especial No orçamento Programa Do município Por superáfito Financeiro Da conta De atenção Básica Estadual Projeto De Lei Número 36 Está em discussão Em votação Os vereadores Estiverem De acordo Permanentos Sentados Projeto De Lei Número 36 Foi aprovado Foi aprovado Por todos Os vereadores Em primeira discussão Projeto De Lei Número 38 Do Poder Executivo Municipal De 21 De fevereiro De 2020 Que dispõe Sob abertura De crédito Adicional Especial No orçamento Programa Do município Por superáfito Financeiro Vinculado A conta De vigilância Em saúde DSS DST AIDS Projeto De Lei Número 38 Está em discussão Em votação Os vereadores Que estiverem De acordo Permaneçam Sentados Projeto De Lei Número 38 Foi aprovado Por todos Os vereadores Em primeira discussão Projeto De Lei Número 39 Do Poder Executivo Municipal De 21 De fevereiro De 2020 Que dispõe Sob abertura De crédito Adicional Especial No orçamento Programa Do município Por superáfito Financeiro Da conta Da zona Azul Projeto De Lei Número 39 Está em discussão Em votação Os vereadores Que estiverem De acordo Permaneçam Sentados Projeto De Lei Número 39 Foi aprovado Por todos Os vereadores Em primeira discussão Projeto De Lei Número 42 Do Poder Executivo Municipal De 2 De março De 2020 Que dispõe Sob a abertura De crédito Adicional Especial No orçamento Programa Do município Por superáfito Financeiro Da conta Do bloco De custeio Do SUS Para realização Então o pessoal São fixado São fixados E a questão De a gente melhorar Atendidos Do que em comparação Com os outros anos Então só fazer Esse registro E obviamente Pedir a aprovação Desse Desse PL 43 Continua Em discussão Em votação Os vereadores Que estiverem De acordo Permaneçam Sentados Projeto De Lei Número 43 Foi aprovado Por todos Os vereadores Estamos Encerrando A ordem Do dia Está aberto O expediente Livre Com a palavra O vereador Pedro Jean Tomassi Boa noite Sr. Presidente Colegas A respeito Do projeto De Lei Número 45 Que é Também Sobre a obra Da Avenida De Acesso A Nestlé E aqui Fala De como Será paga A obra 1 milhão E 500 Vem de doação Da Nestlé Tranquilo A gente até Aprovou agora E os outros 560 mil Vem É uma Contrapartida Um complemento Da prefeitura E aí É aí que vem O que a gente Se interessou Um pouco mais Desses 560 mil 150 mil Vai sair Da atividade delegada No ano passado A gente batalhou Tanto Para Implementar A atividade delegada Do município E agora No primeiro ano De atividade delegada O prefeito Já vai Arrancar 150 mil Dali Ou seja Já vai Inviabilizar A atividade delegada No município Outros 160 mil Vem Da manutenção Do fundo municipal De saúde Ou seja Vai tirar 160 mil Da área de saúde A área de saúde Que a gente sabe Anualmente No final do ano Está lá Aquela chuva De projeto de lei De suplementação Para cobrir Os gastos de saúde Ou seja É uma área Que não dá Para arrancar dinheiro Que a gente sabe Que vai ter que voltar E para completar 250 mil Da revisão Do plano diretor O plano diretor É esse Que está vencido Já há alguns anos E que Agora está tendo O projeto IUPAR 2050 Vai dar uma boa Avançada Vai abastecer De grandes elementos E aí você tem Elementos Super atualizados Que vai ser O que o projeto Vai abastecer A prefeitura Esse é o momento De você revisar O plano diretor Porque aí você Economiza muito No levantamento De dados Agora Você vai fazer Isso daqui Um, dois anos Você vai ter que Atualizar os dados Para quando você For fazer Então Esse é o momento De a gente fazer O plano diretor Então são três pontos Aqui críticos Que não dá Para a gente falar Esse daqui Tudo bem Aquele ali Não dá São os três aqui Que na minha opinião Não dá para Tirar Não dá para anular Essas receitas aqui Essas despesas Então eu acho Que seria interessante A gente tentar Uma reunião Com o Fernando Passo Para discutir Uma alternativa Que ele surgir Algum lugar Que a gente Possa tirar Esse recurso Para alterar Esse projeto de lei Aqui E também O quanto antes Para não atrapalhar O andamento Continua aberto O expediente Livre Com a palavra O vereador Rafael Costiano Senhor presidente Gostaria de comentar Três pontos O primeiro Eu estou dando Um retorno Para os colegas Com relação Aquela audiência Pública Do recurso Do Fundeb Da reorganização Do recurso Do Fundeb Conversei com o Milton Que é presidente Do Conselho Municipal De Educação E ele Em contato Com o professor Eduardo Que é da UNCME Que é a União Nacional Dos Conselhos Municipais De Educação Eles sugeriram A data Do dia 27 De março Por conta De dificuldade Da agenda Do professor Eduardo Seria uma Sexta-feira 19h30 Essa foi a Sugestão Proposta A gente olhou Antes Olhou depois Abril Está cheio De feriados E aí tentou Casar uma data Que o Eduardo Venha para São José Também Porque ele Preside o Conselho Do Fundeb Aqui de São José Então essa foi A sugestão Que eu apresento Para os colegas Para ver se é possível Fazer essa audiência Nessa data Não sei se quer Conversar sobre isso Primeiro Depois eu continuo Minha fala Vamos Colocar em votação Quem está de acordo A esta data Do dia 27 Será uma sexta-feira Às 19h30 E permaneçam sentados Pois não Só uma observação Acho que na Não sei se era o dia 26 Que a gente tem A viagem para São Paulo O pessoal volta No dia 26 mesmo Volta Então só para Não No dia 27 A audiência Isso É por nós aqui Por todos nós Vereadores Pode ser marcado Para esta data Vereador Perfeito Aí eu vou tentar Só verificar Eu sugirir para o Milton Para a gente tentar Contato com algum deputado Federal que esteja Envolvido na discussão E trazê-lo para a mesa Também Eu acho que enriqueceria Muito trazer alguém Que um senador O senador O senador acho mais difícil Por conta de agenda E quantidade E aí depois a gente Poderia até formalizar o convite Via Câmara Municipal Para o parlamentar Estar aqui Mas aí eu vou Conversando com o Milton E vou passando para todos Nós tivemos aqui no domingo E fazer esse registro Em especial da vereadora Lúcia No sentido de incentivar A participação Das mulheres Na política Infelizmente Nós só temos uma representante Mulher Na casa O que destoa muito Do perfil Socio-econômico Do nosso país Hoje nós temos Maioria de mulheres No nosso país Mas infelizmente Isso não se traduz Na representatividade política E dizer que A participação da mulher Ela é fundamental Porque ela tem Uma visão diferenciada Tem um olhar Diferente do nosso Mais cauteloso Traz ideias diferentes Então eu acho que Fazer esse incentivo É muito importante E muitas mulheres Infelizmente Não participam Porque elas Justamente Têm que cuidar De outros afazeres Cuidar da casa Cuidar E que Às vezes O marido Não contribui E não incentiva E tal Acaba sobrando Para a mulher Ter essa jornada De trabalhar fora Cuidar da casa E não poder E não poder participar Da política Então é uma dificuldade É muito difícil É muito difícil Então a gente tem que Sempre Enaltecer Quem participa Como a vereadora Lúcia Está aí Alguns mandatos E faz um trabalho E faz um trabalho Muito belo Aqui na Câmara De fiscalização De participação É um grande Exemplo Para nós Então fazer esse Cumprimento público E através da Lúcia Cumprimentar As demais Mulheres E nesse sentido Destacar também Algumas ações Que a gente tem Tem desempenhado Aqui nessa casa No sentido De valorizar Proteger Que eu acho Que é muito importante No ano passado A gente aprovou A extensão Do auxílio social Para mulheres Vítimas de violência Numa proposta Que partiu da gente A questão da Estender a lei Da ficha limpa Municipal Para Condenados Da Maria da Penha Então A questão Da premiação Igual No gênero De homens E mulheres Então dizer Que a gente tem Tentado Na noite de hoje A gente fez Um requerimento Cobrando do prefeito Aquele compromisso Assumido Com relação Ao auxílio lactante Que cada hora Vem uma resposta Que a dificuldade No ano passado Falou que Tendo recursos Faz A gente perguntou Para 2020 Bom Já tem o recurso Porque liberou Ah não Falta jurídico Agora já tem jurídico A gente está questionando Quando é que vai sair A lei Infelizmente Só depende do prefeito Se dependesse Dessa casa Eu tenho certeza Que já teria sido Pautado E votado Essa questão E por fim Senhor presidente Eu gostaria De fazer uma fala Ontem Inclusive Nós tivemos Vereador Pedro Vereador Zildão A Gisele E eu Nós tivemos No CAIC Na escola Silvia Desculpa Estela Mares Barbosa Catalano Com Câmara Cidadã E eu fiz Essa fala Lá Para encerrar E eu gostaria De repetir A minha fala Aqui A minha trajetória De vida E alguns já ouviram Isso Ela Ela é marcada Em especial Na educação Sempre passei Por escolas públicas Sempre E isso é um grande Orgulho para mim Eu falo isso De boca cheia mesmo Eu estudei No Cândido Rodrigues No ensino fundamental Inteiro Que antigamente Fala Pré-escola O primário E tal Depois fui Para o ensino Médio No Euclides Da Cunha E de lá Eu fui fazer Universidade Pública Também Estudei na Unesp Fiz minha especialização Mestrado Doutorado Sempre na rede Pública E isso Me deixa muito feliz E eu reconheço Na rede pública Uma grande oportunidade Para as pessoas Na escola pública Uma oportunidade Para as crianças Para os nossos jovens Se transformarem A gente tem acompanhado Com a apreensão A questão Da disseminação Do coronavírus E eu queria fazer O registro De que quem está Atendendo Coronavírus É a saúde pública É o SUS Hospital privado Exceto os grandes Hospitais No país Mas hospital privado E plano de saúde Não está atendendo Coronavírus Então é a rede pública Que está atendendo E eu queria fazer O relato No final do ano passado Todo mundo sabe A minha menina Passou por um transplante Hepático Um transplante de fígado Foi feito Foi feito Num hospital de ponta Que é o hospital Sírio-libanês Mas foi feito Via SUS Via Sistema Último de Saúde Através de uma parceria De governo federal Ministério da Saúde E a escola de transplantes Do hospital Sírio-libanês Então eu estou dizendo Tudo isso E dizer que minha vida Permeia aí O serviço público Sou servidor público A minha esposa É servidora pública Meus pais Hoje aposentados Servidores públicos Meu irmão Servidor público Enfim A gente tem uma Uma estreita ligação Com o serviço público No sentido Da gente defender A prestação Do serviço público Porque ele é Para todo mundo Qualquer um de nós Que precisar do SUS Será atendido Qualquer um de nós Dos nossos filhos Que precisar da escola pública Será atendido Porque ela tem a porta aberta Para todo mundo E infelizmente Às vezes a gente vê Uma onda De desvalorização Daquilo que é público E isso é muito complicado As pessoas falando mal Da escola pública Do SUS É óbvio Tem coisas a melhorar? Tem E nós temos que lutar Para melhorar Mas a gente tem que defender Isso como um patrimônio De todos nós Esse serviço Ele tem que ser valorizado Implementado Melhorado Qualificado Cada vez mais Mas ele é nosso Ele é nosso E às vezes as pessoas Acabam fazendo críticas pesadas Como se não tivesse Que acontecer isso Às vezes valorizam Até coisas de outros países Sem saber como é que funciona Porque para você fazer Algumas coisas Que tem no SUS Por exemplo Não precisamos ir muito longe Vacina Por exemplo Você vai para os Estados Unidos Alguns tipos de vacina São cobrados E caro Para isso Aqui a vacina é universal Para todo mundo Ninguém paga Para ser vacinado No posto de saúde Aí alguém vai dizer Ah, mas está faltando Então nós temos que lutar Para que nunca falte vacina No posto de saúde Nós temos que cobrar O governo do estado E o governo federal Para que nunca falte Que isso não é uma atribuição Do município Mas nós temos que defender Esse serviço Então às vezes Tem alguns discursos Com total desconhecimento De causa Que me deixam Bastante preocupado De sempre querer Terceirizar Privatizar E tirar isso Da mão Do controle público E isso É extremamente preocupante E extremamente complicado Então eu fecho A minha fala Nesse sentido Nós precisamos defender A escola pública Nós precisamos defender O posto de saúde público O atendimento do pronto-socorro Da UPA Enfim Aquilo que é público A gente tem que defender Brigar Para melhorar Para implementar Mas nunca combater Porque às vezes tem essa ideia Não, eu prefiro que me dê O dinheiro Que é gasto ali Para eu aplicar no privado E tal Essa é a falência Total Da saúde pública Essa é a falência Total Da educação pública Uma educação Que não distingue Uma educação Que pensa No desenvolvimento Do cidadão Então eu queria Fazer essa reflexão Porque eu tenho visto Coisas Assustadoras Sendo propagadas E eu acho Que vale a pena A gente fazer Essa defesa Daquilo que é nosso Sempre Usando aquele raciocínio O que é público É de todos nós Muitas vezes as pessoas Acham que o que é público Não é de ninguém Muito pelo contrário Então muito cuidado E eu queria fazer Esse registro Sr. Presidente Obrigado Boa noite Com a palavra agora O vereador Carlos Aparecido de Oliveira Boa noite mais uma vez Eu também queria Parabenizar A fala do Rafael E eu também posso dizer Que fiquei 35 anos Só na área de saúde E defendo De unhas e dentes Porque A Lúcia também Tem um excelente trabalho A única coisa Que muitas vezes Não é muito reconhecido É isso que você Acabou de falar Mas todos os profissionais Que eu trabalhei Até o final Do ano passado Eles se desdrobam Para atender Naquilo que dá Condições de atender Sei que perdemos Muita coisa Nesses últimos anos Mas ainda assim Acredito que O atendimento De São José do Rio Pardo Do SUS Da nossa área de saúde Ainda é um atendimento De qualidade Todas as vezes Que alguém Vem falar alguma coisa A nível de saúde Eu defendo É igual o Rafael falou Muita coisa Pode ser Sim melhorada E deve ser A gente não pode perder Essa Essência Que foi criada Em São José Do melhor atendimento E eu acredito Que isso não está longe Não A gente pode Chegar lá de novo Mas O nosso atendimento É de muita qualidade Todos os atendimentos Tanto o pronto-socorro Hospital nosso De excelência O serviço de transporte Todos eles Falta alguma coisa Mas tem Por excelência Continua aberto Expediente livre Estou encerrando Do expediente livre Desta forma Encerrando a sétima Sessão ordinária De vereadores Desta terça-feira 10 de março De 2020 Passamos agora Para a tribuna livre Nosso convidado Carlos Eduardo Xavier Secretário municipal De planejamento Obras e serviços O assunto é o projeto De lei número 6 De 24 de janeiro De 2020 Que autoriza O poder executivo Municipal A contratar Operação de crédito Junto a Caixa Econômica Federal No âmbito do Programa FINISA Que é Financiamento A infraestrutura E ao saneamento Na modalidade Apoio financeiro Destinado A aplicação Em despesa De capital E a oferecer Garantias E da outras Providências E demais Assuntos Relacionados A pasta Portanto Convidamos Para ocupar A tribuna livre O secretário Municipal De planejamento Obras e serviços Carlos Eduardo Xavier Boa noite Boa noite pessoal Obrigado Pelo convite Eu Estou aqui À disposição Dos senhores Para poder esclarecer Alguns assuntos Pertinentes Se não é um projeto de lei Para baixo Deu certo Pode Você tem até 10 minutos Para suas considerações Iniciais Depois nós abriremos A palavra Tá bom secretário Tá ok Obrigado Então Eu queria fazer Alguns esclarecimentos Com relação A esse projeto de lei O projeto Ele visa A autorização Pela câmara Pela câmara municipal Para que seja Para que seja Para que seja Feito O finisa No valor De 10 milhões De reais O que é importante Dizer é o seguinte Não significa Que o projeto de lei A autorização De 10 milhões Não significa Que o financiamento Será de 10 milhões Mesmo porque Até um Tempinho atrás Uns 30 dias atrás A informação Que nós tínhamos Do próprio banco Que no caso É a Caixa Econômica Federal De que o valor Disponível Para financiamento Naquele momento Seria algo Em torno De 6 a 7 milhões Então Eu acho Que esse é um ponto Importante Para ser esclarecido Que Claro Que a autorização De 10 milhões A prefeitura Está tentando Os 10 milhões Mas não Que isso Aconteça E o projeto De lei Ele Destaca Duas coisas Uma Visa O nosso A reprogramação Do 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 nosso esgoto Os 5 milhões E 300 5 milhões E 288 5 e 300 Então Isso já é Contemplado Aqui No 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 financiamento Então Tirando 5 milhões E 300 Que é prioridade O esgoto É uma prioridade Se conseguirmos O financiamento Seria De grande valia Para se terminar A obra de esgoto Seria muito importante Para a cidade O valor excedente Que a gente Não sabe ainda Qual seria O valor excedente Porque Primeiro depende Da aprovação Do projeto De lei Para juntar Na documentação Que vai ser Encaminhada A caixa Para que a caixa Nos diga Qual o valor Que poderá Ser emprestado Então Nós não sabemos Ainda qual o valor Que vai Ser autorizado Pela caixa Para que a prefeitura Possa tomar Esse dinheiro Em empréstimo Então Não significa Que seja 10 milhões Acreditamos Que seja Em torno De 7 milhões Mas Existe a possibilidade O que eu queria dizer É o seguinte Dito isso O valor Do financiamento Acima dos 5 milhões E 300 Porque os 5 milhões Já tem destino É o sistema De tratamento de esgoto Acima desse valor A gente No projeto A gente colocou Infraestrutura Infraestrutura Seria Infraestrutura urbana Então Dá para o buraco Recap Galerias Redes De águas Proviais Enfim São vários São N Serviços A sugestão Que eu tenho Para dizer aqui Para os senhores Seria o seguinte Como não sabemos O valor A hora No momento No momento Em que nós soubermos Desse valor Que o banco De servo Para a prefeitura Você tem o direito De pegar empréstimo Tantos milhões Tirando os 5 e 300 Do esgoto A gente Vai sobrar uma quantia O excedente Esse excedente Mesmo para a Caixa Econômica Federal Nós teríamos que fazer Um plano de trabalho Um plano de trabalho Dizendo o que Que a gente vai fazer Com esse dinheiro Mesmo para o banco A gente precisa fazer isso Aí a minha sugestão Porque eu acho Que a gente Precisa Caminhar junto Tanto o executivo Como o legislativo Principalmente nessas horas Então a minha sugestão Seria o seguinte Quando do momento Que soubermos O valor Que pode ser Adquirido No financiamento Tirando os 5 milhões e 300 O valor que sobrar Nós faríamos Uma reunião Sei lá Uma Uma reunião Com vocês Com o legislativo Para decidir Onde O destino Desse dinheiro Porque a gente Não sabe Pode ser Vamos supor Que aprove 6 milhões Temos 5 e 300 Para o sistema de esgoto Sobrou 700 Fazendo a conta 700 vai dar para fazer o que? A gente senta E resolve 700 Tapa buraco Tapa buraco Sobrou 1 milhão e 700 1 milhão e 700 Então Um recap E um tapa buraco Uma rede de drenagem No bairro que está precisando Dá para fazer? Dá 2 e 700 Então Vamos fazer recap No bairro tal Tal e tal Vamos fazer o tapa buraco Assim e assim e assado Vamos fazer a rede de drenagem Em alguns bairros que precisamos Vamos trocar as bocas De lobo As grazes Em vários bueiros Que está precisando Aí a gente senta e conversa Então eu acho A minha opinião Não sei se é Esse o ponto Não sei se eu estou falando Besteira ou não Mas eu acho que isso seria importante Esclarecer Mesmo porque a gente depende Da aprovação dos senhores De dar uma transparência Na onde vai ser usado Dinheiro adquirido Através de um financiamento Então Já se sabe Que 5 milhões e 300 É uma reprogramação Do que já vem andando No sistema de esgoto Uma reprogramação Aprovada pela Caixa de Fome Federal E que está ainda Em tratativas com o governo federal Muito Pelo Pelo andar das coisas Me parece que O dinheiro do governo federal Vai acabar não saindo Então Por isso Que está se correndo Aí Numa outra alternativa Que é o financiamento Então Saindo esse dinheiro Faz Já é São planilhas O cronograma Tudo fiscalizado Pela Caixa de Fome Federal Então é o dinheiro certo Dá para ser fiscalizado Onde vai ser aplicado E tudo mais 5 milhões e 300 O restante Nós sentaríamos No restante Que eu digo Ainda a ser A ser sabido Porque nós não sabemos O restante que for Sendo o limite De 4,7 Porque está sendo pedido 10 Então mais do que 10 Não vai ser Já sabemos Que vai ser ao redor De 7 Porque o banco Há um tempo atrás Já informou Que havia uma linha De crédito Na verdade De 6 milhões Podendo ser 7 milhões Não sei se de lá Para cá As coisas podem mudar Logicamente Por isso que eu estou dizendo Dependendo do valor Da sobra Do 5 Do 300 Para o que for Efetivamente liberado Nós sentaríamos Conversaríamos E decidiríamos Aonde e como Iremos aplicar Esse dinheiro Logicamente Que infraestrutura urbana Mesmo porque O financiamento É para isso Infraestrutura e saneamento Então eu acho Que esse é um ponto importante Para a gente dizer Neste projeto de lei Não sei se os senhores Sabiam disso ou não Mas eu achei importante Colocar Porque eu acho Que dá transparência No negócio É isso que eu queria dizer Perfeitamente Nós vamos agora Abrir a palavra Aos vereadores Para questionamentos Ao secretário Presente a esta tribuna Que nós agradecemos A sua vinda Sempre é bom demais Dialogar Com os secretários E com os envolvidos Na administração pública Municipal Obrigado Pela vinda Secretário Vereadora Lúcia Libano Boa noite Xavier É um prazer Tê-lo aqui Obrigado Eu gostaria de saber Esse valor De 5 milhões e 300 Já está atualizado? Já Já está atualizado Ele foi feito É uma reprogramação Do sistema de esgoto Ele é acompanhado Pela Caixa de Economia Federal Então foi feita A reprogramação Foi enviada A Caixa Foi aprovado Pela Caixa E se encaminhou Ao Governo Federal Para através do programa Se eu não me engano Antigamente chamava Ministério das Cidades Hoje mudou Para alguma coisa Regional Então era o antigo Ministério das Cidades Para que fosse Feito esse Aditivo De contrato Essa suplementação Ou algo assim Mas a gente está vendo Que já faz um tempo Que está lá É porque A última vez Que a gente teve Notícias desse valor Foi na época De abril Do ano passado Que eles estavam Dando entrada Em Brasília Com esse mesmo valor Então Por isso A preocupação Eu acredito Que até comentei Com os garotos Agora Antes da reunião Eu acredito Que esse valor Não vai ser suficiente E eu gostaria Que você me falasse O que está incluído Nesse valor É todo o término Do projeto Do esgoto Todo o término É a conclusão Vamos dizer assim Mas não O colocação Em funcionamento Sim O término Em funcionamento Porque na última vez Que a gente Que nós tivemos aqui Até foi o Lucas Da Sanevix Que esteve aqui Falando para a gente O andamento Das obras Do esgoto E ele deixou Bem claro Que esse último Recurso Que necessitaria Seria para Três itens Energia As estações Elevatórias E A desapropriação Das áreas Que já deveriam Ter sido Realizadas Naquela época E não teriam Sido feitas ainda E Que a colocação Em funcionamento Não estaria prevista Nesse recurso Que seria Uma nova etapa Não Porque eu tenho Isso anotado Na agenda E até busquei Isso hoje Para a gente Poder ver Porque ficaria Por conta Da prefeitura O trabalho De funcionamento Da rede Porque você vai fazer A estação Elavatórias Depois você tem que fazer As ligações Para depois Pôr elas Para funcionarem Certo? Correto Porque eu não Entendo Mas é tudo isso Eu pus por etapas Aqui porque Conforme ele foi falando Naquele dia A gente foi anotando E que a parte De funcionamento Não estaria incluída Não, mas está Eu não posso falar Por ele Eu não sei Hoje ele não trabalha Mais a Sanevita Já faz um tempo Mas a reprogramação Que foi feita Ela não pode ser Reprogramada Uma reprogramação De uma obra Ela não pode ser Reprogramada Para fazer parte Ela tem que ser Reprogramada Para fazer o todo Não existe Não existe Uma reprogramação Para você fazer Parte do O projeto Ficar No meio do caminho Ela é sempre Feita para o término Entendeu? Então Esse é o término E isso é A situação Então Os 5 milhões e 300 É para colocar A estação Em funcionamento Existe As As desapropriações Que as As desapropriações Não fazem parte Mas já não faziam Parte lá Desde o começo Do projeto As desapropriações A prefeitura Que precisa fazer A negociação Individualmente Com cada um Mas está incluído Nesses 5 milhões Agora do empréstimo Vai incluir Não Não está E como não estava Desde lá do começo Desde quando foi feito O primeiro projeto De não estava E continua não estando Porque não faz parte Porque a reprogramação Ela não pode mudar Os seus caminhos E ela não está No orçamento também Elas também não estão No orçamento Não E não estava Então essa é uma tratativa Da prefeitura De poder Mas isso já era Desde quando começou Lá Nós já estamos andando Isso aí Acho que já deve fazer Uns 10 anos Então já é Desde lá do começo Então Mas isso a prefeitura Precisa arrumar O meios dela Como já é sabido Há muitos anos Para poder arrumar As verbas necessárias Para fazer As desapropriações Mas não faz parte Desse 5 milhões e 300 Mas os 5 milhões e 300 É para colocar A estação em funcionamento Em acordo Logicamente Com as desapropriações Que vai ter que ser feita Via recursos próprios Da prefeitura Porque não consegue fazer A estação elevatória Que está aí Sem as desapropriações Então vai ter que andar junto Por isso que eu falo Mas isso já é sabido Desde o passado Eu tenho assim Eu sinceramente Eu vou ser muito sincera mesmo Eu não confio na administração Eu deixei bem claro isso hoje Antes um pouquinho dessa reunião Eu não acredito Que esse dinheiro Vai concluir a estação Infelizmente Eu estou aqui desde Quando começou Quando foi aquele Estardalhaço na cidade Que o João Cunha Tinha trazido A rede de esgoto total De 120% De rede tratável 31 milhões E não sei o que é lá Fez tudo E esse negócio Vem vindo desde lá Cada época É uma coisa nova Que se traz Porque era antigo Foi modernizado Agora precisa disso Para atualizar E como não consta A desapropriação No orçamento Deste ano E as coisas Como que estão agora Com recurso Totalmente precário Eu acredito Que não saia A minha preocupação Seria essa Eu acho assim Eu acho que vai nadar Vai nadar E não vai chegar a lugar nenhum E por outro lado Eu ainda gostaria Que você revisse Esse projeto Porque naquela época Que o Lucas Trouxe aqui Ele trouxe Todo o programa Que já estava montado Até o final E o que estava Incluído E o que não Foi incluído Porque houve falha Na construção Desse projeto A gente sabe Que um projeto Ele tem que ter O começo Meio e o fim No caso nosso Não houve Eles simplesmente Eles fizeram Pegaram um projeto Antigo Colocaram Foi feito A toque de caixa Foi feita As adaptações Depois Onde faltou dinheiro E acabou dando problema Com a empresa Acabou mandando embora Rescindindo o contrato E outras coisas mais Mas a gente vê Que ele Na documentação Que ele apresentou Nessa casa Estava muito claro Que o funcionamento Não estava incluído Então, mas Eu não Quanto tempo faz isso Que ele apresentou? Então, foi Nesses últimos Acredito que foi nessa turma Nesse mandato agora Ele ainda trabalhava Na Sanevix Porque ele trabalhava Ele era Ele que era Já faz um bom tempo Que ele não trabalha mais Então, o que eu quero dizer? Não, ele vem em nome da Sanevix Não, ele veio como Não, não Ele veio na Sanevix Vem na Sanevix Ele veio apresentar O trabalho deles Aqui Quando eles iniciaram O Rafa foi visitar A habitação E convidou um Para vir aqui Isso Como Sanevix Ele era o engenheiro Responsável Pelas obras aqui Na época E eu busquei isso Por isso que eu estou te questionando Então, mas Se você for pegar 2018 De lá para cá A obra andou um tanto bom Então, mas ele saiu agora Ele saiu ano passado Então, mas esses dados São de 2018 Quando ele esteve aqui Então, mas o projeto Não mudou Não mudou E nem vai mudar O projeto é o mesmo Então O projeto não tem como mudar Então, se naquela época Não tinha finalização Continua não tendo Não, mas não tinha Porque não tinha recursos Talvez fosse isso Eu não estou entendendo O entendimento Que foi passado aqui O projeto é único Ele começa Tem começo, meio e fim Quando era lá em Calço Lá atrás Existia um tipo de projeto Que pegaram um projeto Com um tempo mais anterior ainda Então, esse projeto Ele ficou Ele ficou Como é que eu vou dizer Antigo, antiquado Ele foi readequado Para um sistema mais moderno E com isso Inclusive diminuiu O valor da licitação Onde saiu em Calço E foi feita uma nova licitação Onde entrou a Sanevix Um projeto atualizado Entendeu? Então, dessa época Que ele esteve aqui até agora A obra andou Então, eu não sei O que ele disse lá atrás Mas a obra com esses 5 milhões e 300 Ela vai chegar ao fim Lógico que tem Como eu disse Algumas coisinhas É um caminho Para serem superados Mas que a prefeitura Logicamente vai fazer Tem que fazer Você não pode pegar Uma obra de 30 milhões E agora com 5 milhões e 300 E por causa de 500 mil Você deixar o negócio Para o caminho Estou chutando 500 mil Mas é um valor aproximado Sendo que você pode negociar Você pode comprar parcelado Você pode fazer permutas Você pode ter N maneiras Você não precisa do dinheiro Necessariamente Para fazer uma desapropriação E pagar em espécie Então, você tem várias formas De fazer isso Então, a prefeitura Está se tratando Para poder fazer isso E com esse dinheiro Colocar a estação em funcionamento Isso é prioridade É por isso que eu estou aqui Eu estou aqui Para viabilizar isso Entendeu? E como que está Essas desapropriações? Algumas tratativas Já foram feitas Mas não fui eu que fiz Eu não sei passar As informações corretas De como elas estão Mas estão em andamento Então, eu acho que isso Não inviabiliza O projeto A gente não pode Colocar Colocar uma pedra No caminho Pequena Diante da situação Do tamanho do projeto Da importância Que ela tem Para a cidade Por causa de Algumas desapropriações Então, eu acho que isso Não é empecilho Os 5 milhões e 300 A reprogramação da planilha É uma planilha complexa Ela Tanto é que Ela é acompanhada Por uma Uma consultoria Que é obrigatório A ter Uma consultoria de São Paulo Caixa Econômica Federal Então, não se atualiza a planilha Assim, amanhã Está pronta Não É muito complexo Que envolve N fatores Entendeu? Então, quando ela foi atualizada Ela foi atualizada Foi pleiteado os recursos Que demoraram um pouco Para acontecer Tanto é que não aconteceram ainda E a gente não Aí você vai falar assim Não, então por que vocês não atualizaram a planilha Para poder fazer o orçamento? Porque não é possível Até é possível Mas a gente não pode atualizá-la agora No meio do jogo Não podemos ter uma planilha agora Em andamento Para pegar um financiamento Com a Caixa Econômica Federal E outra planilha No Governo Federal Pleiteando o recurso A planilha são as mesmas Ah, mas agora Se atualizar um ano para cá Vai faltar 100 mil? 200 mil? Não sei Pode ser que sim Aí vai falar Ah, uma pedra no sapato Tem que ser superado? Ué, tem Mas diante da situação E da importância do negócio E do volume De Com certeza Isso acho que não é impedimento Para ser executado o serviço E muito menos o financiamento Entendeu? Então eu entendi a tua posição Mas eu acho que os empecilhos que tem São o menor Diante da importância do negócio Essa é a... Eu estou dando a minha opinião Então não sei se... Eu sei que você... Eu conheço o teu trabalho Eu sei que você tem a maior Boa vontade de fazer Vou falar a mesma coisa Que eu te falo para você Que eu falei para o Fernando Infelizmente eu acho Que vocês vão se decepcionar Falo para o Rubinho Mas é uma coisa assim Eu acho que... Infelizmente Nessa gestão As prioridades são diferentes Então por mais boa vontade Que você tenha Talvez você não tenha A mesma autonomia Da mesma forma que você veio falar Que o restante do recurso Que sobrar Você pode sentar conosco E negociar Eu acredito que você não terá Essa autonomia E nem nós teremos Essa oportunidade Jamais Isso eu acredito Que nós não teremos Essa oportunidade Seria ótimo Se nós tivéssemos Essa oportunidade E acho até Muito... Fico muito feliz De você querer Trazer-nos Para dividir o trabalho Para poder colaborar com você Em toda essa parte Mas eu acredito Que nós não terá Esse privilégio E que você também Não terá Essa oportunidade Infelizmente, Xavier Mas eu fico ainda Na dúvida Simplesmente Pelas anotações Que eu fiz Na época que o Lucas Veio aqui Então eu fico Nessa dúvida Desse questionamento Mas... Eu entendi, eu entendo Mas eu acho assim Essa dúvida Eu acho que Dúvidas podem ser sanadas Então se você tem a dúvida É muito complexo Para eu poder Resolver isso Em questões agora Aqui para a gente Então a gente pode Sentar, conversar Analisar Queria só que você Verificar se o projeto Realmente Se ele consta Até o funcionamento Consta até o funcionamento Inclusive Só vou dar um dado agora Que eu não ia falar Mas vou aproveitar Eu liguei para o Lucas Hoje Porque ele trabalhou Na obra E perguntei para ele Com relação A essa situação Ele conhece a obra Como eu fiquei Eu fiquei um tempo Eu trabalhei um tempo Na prefeitura Então não sabe Depois eu Fiquei de fora E voltei agora Então eu parei O acompanhamento Eu liguei para ele Hoje E perguntei justamente Isso Para eu ter certeza Do que eu ia falar Aqui E ele me disse Exatamente isso Eu falei A obra é Para concluída Com as desapropriações Que nunca fizeram parte De todo o processo Então Eu falei Então é isso que eu precisava saber De uma pessoa Que trabalhou efetivamente O tempo todo Agora De um tempo para cá Que não Ele saiu A obra paralisou Acho que Ele saiu Mas ele era uma pessoa Importante para me dar Essa opinião E eu liguei para ele hoje E ele me confirmou Essa informação Então é isso que eu tenho É a informação que eu já tinha Mas eu queria ter Mais uma Para poder ter certeza Do que eu estava falando Então eu tenho certeza Do que eu estou dizendo Tá Não, é porque eu levantei As informações Que eu marquei na agenda No dia que o Lucas veio Então Essas eram as minhas dúvidas Eu agradeço, Xavier Obrigado Xavier Boa noite mais uma vez O que Eu gostaria Pelo jeito Mais uma vez E mais uma obra Na minha opinião pessoal Não foi planejada Pela atual gestão municipal A minha pergunta Eu insisto Já foi levantada Pela vereadora Lúcia Como é que o prefeito Poderá fazer desapropriações Neste ano de 2020 Se o dinheiro Não constou Do orçamento De onde ele vai tirar O dinheiro Se não existe a pasta Para desapropriação Quanto tempo demora Vamos supor Que este empréstimo Seja aprovado Quanto tempo Ele será liberado Em quanto tempo O tempo de liberação do financiamento Eu não tenho Não tenho essa informação Porque não cabe a mim Vamos supor que ele Vamos supor que fosse 30 dias Aí está dizendo que O tempo que a gente tem Para fazer essa desapropriação Essa desapropriação Ela Não necessariamente Precisa ser feita De imediato Porque Existem tantas outras coisas Para fazer na estação Que não precisa Começar pelas elevatórias Que as desapropriações É onde vão ser instaladas As elevatórias Então tem-se um tempo Para fazer isso Entendeu? E como eu disse Para a Lúcia Existem várias maneiras De você fazer isso Eu não Estou dizendo Não é a minha área Na pretensão Então, mas no caso Para desapropriação O valor Aproximado Já deveria constar No orçamento desse ano Essa é a minha preocupação Não sei te dizer Não é Não é o meu Pois não Um apontamento aqui Que é interessante Obviamente Eu não Não lido Diretamente com a área De direito administrativo Mas a A desapropriação É um ato Feito ali Pela prefeitura Ou por qualquer Ente público Seja ele Em nível estadual Ou federal Para que Por uma Por uma única questão Utilidade pública Então a partir do momento Que a prefeitura Fala Olha Aquele terreno Deve ser desapropriado A única coisa Que o O proprietário Do imóvel Tem a fazer É discutir justamente O valor Que ele tem a receber Através de uma perícia E tudo mais Um procedimento Um processo Uma lei específica O doutor Jader sabe Então por conta Dessa situação É que Não necessariamente E o Xavier tem toda a razão Ele necessita ter o dinheiro Então por conta Dessas tratativas Diretamente com cada Proprietário Isso pode ser Uma desapropriação Pacífica Ou não Consensual Ou não Então por conta Disso Eu queria só Apontar Essa situação Porque é uma Questão jurídica E eu Identifico Era interessante Para trazer Para os colegas Essa Essa posição Então por conta Disso É óbvio Eu não tenho A lei Específica Na minha Cabeça Mas eu sei Que a desapropriação Ela é um ato Unilateral Da própria Prefeitura Nesse caso Em específico E não tem o que discutir A partir do momento Que desapropriou A única coisa Que a pessoa O morador A pessoa que tem O terreno Ou o imóvel Tem a fazer É justamente Discutir esse valor Então por isso Provavelmente Isso não conste No orçamento Não que não seja Devido Mas por conta Disso Provavelmente Isso não está Porque deve-se Haver aí Uma discussão Com cada Morador Evidentemente Isso poderia ter sido Antecipado Não necessariamente Aquilo que a gente Já tratou Já poderia estar sendo Feito Mas que é interessante Eu trazer isso Para que Clarear um pouco Aí a situação Perfeito Então Rubinho Pois não Só um comentário Com relação A questão Orçamentária Na virada De 2018 Para 2019 Quando já se Discutiu um pouco Essa questão Da desapropriação E dos recursos Para isso Foi nos informado Que a reserva De contingência Poderia ser utilizada Para isso Para esse ano Agora A gente tem 500 mil De reserva De contingência Meio milhão Entretanto Tem dois projetos Aqui tramitando Na casa Um é Recapeamento Da perimetral E o outro Algum outro Recapeamento Se eu não me engano Santos Dumont Os dois Utilizando recursos Da reserva De contingência Na ordem De 190 mil reais Mais ou menos Então ao invés de 500 mil Passaríamos a ter 300 e 10 mil reais Se for contar Com esse recurso Então Só para Perfeito Pois não Vereador Carlos Boa noite Boa noite Sempre bom Eu tenho um secretário Aqui Obrigado Eu estava falando Até com o Rubinho Antete E no caso Tipo Você falou Que de 10 milhões Às vezes Acaba não conseguindo Não sendo aprovado Pela Caixa Isso aí cai Para 6, 7 milhões E se nesse caso Por exemplo No projeto Fosse dos 5 milhões E 300 Que precisa Para a finalização Do esgoto Que no momento Seria o mais importante Para São José Não derrubando Que os buracos A gente está Convivendo com eles Já os 4 anos E vai tapando E vai abrindo Conforme chuva Teria essa possibilidade De fazer O senhor disse De fazer De fazer O projeto Do esgoto Dos 5 milhões E 300 Que é necessário Isso Isso Acredito Que sim Porque a partir do momento Que a Caixa Dizer para nós Que o valor Que é permitido São X milhões De repente Fala 7 milhões Mas vamos pegar Só os 5, 300 Para o esgoto Sim Eu acredito que sim Lógico Eu acredito que aí Talvez seria Até mais Seria aprovado Não teria Problema nenhum Do que você Abrir um Um leque Pensando nisso Entendi Essa é uma opinião Que a gente Eu entendo É que eu não entendo A dinâmica Do negócio Mas vamos supor Suponhamos que o que eu Tenha dito antes Viesse a acontecer Então por exemplo 7 milhões Aprovou 7 milhões Então são 5, 300 São 1 em 700 Não há essa possibilidade De Por exemplo Aprovou 7 A gente senta 5, 300 A gente conversa Do 1 em 700 Do 1 em 700 Vamos pegar só 700 Eu não entendo Como isso poderia ser feito Se é que pode Entendeu A gente senta e conversa Entre nós Executivo Legislativo E não Mas 1 em 700 Você está pensando Em fazer o que Ah vamos fazer Isso, isso, isso Isso aqui Ah a gente concorda Vamos fazer então Não a gente não concorda Então vamos pegar só O 700 E vamos fazer isso E isso Eu não sei Não sei se isso é possível Se é permitido Posso Estou colocando uma sugestão Entendi você Carlos Porque lógico Que o esgoto É prioridade Então se nós pegássemos Só o dinheiro do esgoto Maravilha A gente faz o esgoto Mas se nós pudermos Pegar um pouquinho mais E fazermos algumas outras melhorias Na cidade Em comum acordo Com os senhores Também não é uma possibilidade Não seria bom Ou não seria bom Não sei Para mim seria bom Porque O problema é que você não vai poder alterar Porque você tem que fazer um plano Para apresentar para a caixa Sim Então a partir do momento Que você apresentar o plano Eles liberou Você vai ter que usar aquele recurso Para aquilo Então Mas essa foi a minha proposta Você entendeu Nós Porque se você apresentar um plano No valor de 10 milhões Não E a caixa Não Vamos supor Você está pedindo Uma aprovação de recurso No valor de 10 milhões Correto Então você vai ter que fazer um plano Para a caixa No valor dos 10 milhões Não Se sair Não, não Porque o projeto O projeto te dá A autorização para crédito Para 10 milhões Não, mas Para você pedir 10 milhões A Câmara está liberando Isso Para você pedir os 10 milhões Isso Você vai fazer dois projetos Um projeto para o esgoto Que já existe Que já está pronto Que está no valor de 5 milhões Isso E você vai fazer um outro projeto Esse outro projeto Pode chegar até 4 milhões e pouco Por essa autorização Que não a Câmara está te dando A caixa vai liberar De acordo com o que eles precisam lá Então ele vai liberar Em vez dos 4 que vai sobrar Ele vai liberar 2 Então vai dar os 7 milhões Certo Você vai ter que alterar o projeto Que você mandou para lá O plano de trabalho Não, o que eu entendo A informação que eu tenho não é essa Eles não vão te liberar Se você tiver plano de trabalho Você tem que estar com o plano antes Não A documentação que nós vamos encaminhar Para eles O que está faltando lá De documento É justamente o projeto de lei Aqui fala em infraestrutura Está dizendo aqui Infraestrutura Recape Então, mas ela Como que ela vai controlar o dinheiro Ela precisa do plano de trabalho Então, mas Não nesse primeiro momento O primeiro momento é isso aqui Para onde você vai usar A infraestrutura Que tipo de infraestrutura Recape Tapa buraco Isso Ok E esgoto Então, maravilha A documentação do banco Saiu o dinheiro O quanto saiu? Saiu 7 Infraestrutura Agora você precisa me dizer O que você vai fazer Para poder ele me liberar Aí ele vai Vou apresentar o plano Para ele me liberar o dinheiro Entendeu? É assim Eu não sei Eu acho que ela vai liberar O dinheiro de acordo com o plano E não Não Porque a gente não sabe O valor que vai ser Como que eu vou fazer Um plano de 10 milhões Então eu vou dizer para a Caixa Que eu vou recapiar Rua tal, 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 tal Vou tapar o tapa buraco Tal, tal, 10 milhões Aí ela chega para mim e fala Ó Eu vou liberar 7 Refaz o teu plano aí Eu já disse para você Que eu ia fazer Recape E tapa buraco A hora que você me dizer O valor que você vai me dar Eu te apresento o plano de trabalho Tem que ser o contrário Não pode ser antes Porque antes já está informado Aqui no projeto de lei Entendeu? Sem quantitativo Depois da avaliação Eles avaliam O plano de trabalho Depois do dinheiro dado Não é isso? Eu acho que não 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 De forma alguma O único documento O que a gente precisa A documentação nossa Já está na Caixa Aguardando apenas O projeto de lei Não tem mais Nenhum documento Para nós encaminharmos a eles Só falta isso Para eles darem sequência E dizer para nós O valor do nosso Que vai ser liberado A hora que eles disseram Mesmo porque A hora que ele liberar o 7 Vamos supor que ele libera 7 Libera 8 Libera 9 O prefeito vira e fala Obrigado, mas eu não quero Saiu lá no governo federal Eu não preciso mais Então pronto Calma o oi Encerrou o assunto Não vai pegar dinheiro nenhum Entendeu? Liberou Liberou 8 milhões Então pode chegar Igual o Carlos disse Pode chegar Então liberou 8 Liberou 7 Não importa Vamos pegar só o dinheiro de esgoto O importante é ter o crédito liberado Aí o que nós vamos fazer Com o crédito Aí nós vamos dar destino Esgoto é coisa certa Nós já temos esse Esse dinheiro Nós temos planilha Nós temos Nós temos tudo Temos a própria Caixa envolvida Tem tudo Está tudo correto Está certo O restante Se tiver restante Vamos sentar Conversar E dar destino a isso Ah, mas Deu 10 milhões São 4 É muito dinheiro Não precisa desse dinheiro tudo Não precisa O recap Não precisa Nossa cidade está boa Não precisa do dinheiro Está ótimo Então não precisa Não pegamos Acho que isso é um acordo Isso é um acordo Então eu estou aqui Para tentar fazer O melhor para a nossa cidade Acho que vocês estão aqui Para fazer o mesmo Não é isso Todos nós estamos aqui Num bem comum Então eu acho assim A partir do momento Que você tem A disponibilidade do dinheiro Aí sim vamos ver O que fazer com ele Porque a dificuldade É você ter Imagina você Eu Vocês Qualquer um Chega no banco Lá Que você precisa de um crédito Para pagar alguma conta Você chega Você fica desesperado Você chega lá E fala Não Você precisava de 5 mil Liberamos só 3 Você vai Putz Eu precisava dos 5 Está bom Deu só 3 Está bom Então imagina a prefeitura A hora que ela tiver A notícia Que foi liberado X quantia Oh que bom Foi liberado X Maravilha E agora Agora nós temos Esgotos para fazer É uma prioridade E o restante vamos discutir O que nós vamos fazer A câmara Quer participar Quer participar Vamos participar Nós estamos juntos O barco é o mesmo Fazer o bem comum Então vamos reunir O pessoal E vamos decidir o que fazer Vamos reunir E vamos decidir Quanto é o dinheiro O dinheiro é X Ótimo É 300 mil 300 mil Vai fazer o que Tapa buraco Tapa buraco Em que lugar Em que rua De que forma De que maneira A gente senta junto E monta o plano de trabalho Vai servir aqui para nós Para a secretaria de obra Para a câmara municipal E para a caixa econômica federal Perfeito Quem é que vai liberar o recurso Entendeu Então Eu acho que Dessa forma Penso eu Que dessa forma Você ter A notícia De que você tem O crédito Aí nós discutimos O que fazer com ele Não que necessariamente Vai ser feito Entendeu Mas você Porque não adianta nada A gente ficar discutindo aqui Um valor X E aí você não tem um valor O que adiantou Aí vira o banco E fala para você Não Você tem 3 milhões e meio Porque surgiu o negócio aqui Cortamos a linha de crédito Não sei o que Aí não adiantou nada Entendeu Foi tudo em vão Xavier Eu vou insistir mais um pouquinho Na desapropriação É um assunto que me preocupa É recorrente Rubem Eu sei que Isso pode ser feito aí Pela prefeitura Mas Nós temos Absoluta certeza Que haverá Proprietário Que não vai entender A utilidade pública Que vai contestar na justiça Isso vai levar tempo Agora A prefeitura já sabe O quanto de recursos Será empenhado Nas desapropriações E quais serão amigáveis Ou seja O proprietário Simplesmente doará A área E as desapropriações Que o proprietário Vai querer em espécie Tem o valor estimado Das desapropriações Eu não sei se tem Eu não tenho essa informação Para te passar Eu não sei se o secretário De gestão O próprio prefeito Tem essa informação Só que eu acho que Como o Rubinho disse As desapropriações Eu não sou advogado Para dizer Eu gostaria de ser Para poder ajudar Todos vocês E me ajudar também Porque Eu estou aqui Para tentar ajudar A cidade E isso aqui Para mim é importante Para mim não Para nós O coletivo Para nós Então Eu acho que As desapropriações A partir do momento Que ela é feita Ela é feita Você depois Discute Se você gostou Ou não Se o valor é E, X ou Y Na justiça Mas A desapropriação Está feita E ponto final Vai ser construído O que tiver que ser construído Lá Porque é um bem Para fazer uma utilidade pública Então O que eu entendo De desapropriação Estou dizendo Que eu não sou advogado Mas pelo que a gente lê E conhece um pouco Para poder ajudar Na discussão Então Isso não seria Um empecilho Então Vamos dizer Que alguém Vai ter Não vai querer Ah não A minha área Você não vai pegar É minha Pronto Acabou Não tem isso Até o ponto que eu sei Isso não existe É desapropriado A pessoa é Vamos dizer Então Mas o que me preocupa Não é tanto isso Mas Existem valores Quantas elevatórias Nós teremos É valor de mercado Isso é feito Depois Quantas elevatórias Serão Algumas já Algumas estão em áreas públicas Já Se não me engano São quatro ou cinco Elevatórias Então são quatro ou cinco áreas Que serão necessárias Algumas já estão em tratativas De doação Como foi bem lembrado Então Uma ou outra Vai ser necessário Fazer mesmo A desapropriação Mas isso não impede A obra de ser executada Depois Agora Sempre lembrando Que o espaço é pequeno É valor de mercado Então Quer dizer O dinheiro É lógico O dinheiro Para mim Mil reais é muito É lógico Que vai ter um valor Mas não é valor Que inviabilizaria Um negócio desse porte Nesse meio tempo Se alguém resolve Construir uma benfeitoria Justamente no local Da estação elevatória Vai encarecer mais Exatamente Então não há um valor aproximado Não há um valor aproximado Obrigado Por favor Secretário Seja bem-vindo Aproveitando a oportunidade Que o presidente Nos trouxe Nesse plenário Uma das desapropriações Me espanta Que a partir do momento Que saiu Todas elas especificamente Notei que o Vasco É uma entre elas E a partir do momento Que saiu publicado Essa desapropriação Começaram Benfeitorias no local Pergunto especificamente Para aquele espaço Já existe alguma tratativa Administrativa Concessual Ou vai para a justiça Existe valor Quem que é engenheiro Quem que está levantando O valor daquela área Obrigado Pelo convite É o seguinte Uma FEP Eu não tenho essa informação Para te dizer Porque Essas tratativas Acho que já começaram O ano passado Ou algum tempo atrás Que eu não participei Porque eu não estava Na ativa Nesse momento Mas realmente Parece que aconteceu De estarem fazendo lá Mas acho que é coisinha Pequena E quem está fazendo Eu não sei quem é Mas já sabe Dessa desapropriação Já está ciente disso Porque já foi Já está comunicado Vamos dizer assim Eu não sei se ela já foi feita Não sei se você tem Essa informação Se já foi feita Uma desapropriação mesmo De fato Então a pessoa Tudo que ela colocar Em cima ali Ela vai perder Se eu concordo comigo Então a pessoa Já não deveria Estar fazendo isso Se ela está fazendo Está ciente Que vai ter que tirar A secretaria Não seria Um pouco culpada Não na sua gestão Pelo amor de Deus O senhor está chegando agora Entendi Não estaria Sendo conivente Com essas benfeitorias Eu acredito que não Liberar um alvará Porque a partir do momento Que você sabe Que a sua área Está desapropriada Tudo aquilo Que você fizer Em cima daquilo É uma burrice Você está fazendo Em cima de uma coisa Que você já sabe Que não é seu mais Então tudo que você fizer Em cima daquilo lá Você está jogando Dinheiro fora A não ser que você Está acreditando Que isso vai se reverter Algum dia Em algum momento Então acho que a pessoa Está desinformada E não deveria fazer Então eu acho Que não caberia Ao órgão público Fiscalizar uma coisa Que a partir daquele momento Que está oficializado Ponto final Eu entendo assim Estou dizendo a minha opinião Secretário Confio em ti Que nota-se Uma proximidade Muito próxima Muito próxima mesmo Entre o executivo Bem próxima mesmo Muito, muito, muito E o Vasco Então ficar de olho Porque talvez Em um futuro próximo Aconteça algo Um valor aí Supérfluo Vai saber O que se passa na cabeça Essa me chama a atenção Entendi Foi bom Relatar que a gente Agora começa a dar Uma olhada mais perto Isso pode Mas Então Olha para você ver Se o projeto de lei Do jeito que a gente Está tentando Caminhar junto com ele Aprovado Consegue o financiamento O dinheiro sai A gente coloca as obras Em andamento Tudo isso Se evita Um monte de coisa Que vai acontecendo Ao longo do tempo Devido ao tempo parado Então acho que a gente Não pode ficar perdendo tempo Se é uma obra necessária No valor justo No valor que A Caixa Econômica Federal É atuante É ela que aprova Tudo isso Então É ela que fiscaliza Então Quer dizer Eu acho que a gente Não pode ficar patinando Em coisas óbvias Mas isso pode Inviabilizar A obra inteira Do esgoto Se não tiver Essa estação Elevatória no Vasco Pode inviabilizar Não Em parte Porque ela vai fazer O bombeamento De uma parte O restante todo Funciona As elevatórias É para isso É para captar O esgoto Numa área mais baixa E mandar para uma área Mais alta Então a área Daquela elevatória Fica comprometida O restante não Mas eu acho que isso Não é o caso Porque se já existe Uma desapropriação Feita Ponto final Tudo que aquilo Que acontecer em cima A pessoa está ciente Que ela vai ter que tirar Então eu acho Que isso São tratativas jurídicas E que a gente Nem deveria Entrar no mérito disso Eu acho Que o ponto O foco É a gente saber Da importância Do término Da estação De tratamento de esgoto O que O benefício Que ela vai trazer Para a nossa cidade Ela está na reta final Ela vai ter funcionalidade Com 5 milhões e 300 As desapropriações Ah, está vendo Eu nem sabia Porque eu não fazia parte Mas já existe Uma desapropriação feita Pode haver outras Eu falhei De não ter essa informação Eu não sabia Que esse poderia ser Um dos focos Da nossa conversa Posso até procurar Me informar direitinho E passar para os senhores Mas eu acho que isso É o menor Dos problemas E aliás Isso acho que não é um problema Você desapropriar A prefeitura Vai e faz Como já fez Para poder viabilizar Todo o negócio O negócio É o dinheiro É o crédito O governo federal Vai nos fornecer Pelo jeito não Então vamos tentar Uma alternativa Existe a possibilidade De um PINISA Financiamento Para infraestrutura E saneamento Existe Temos o crédito Temos Quanto? Não sabemos Sabemos Por volta de 7 milhões Por volta Por isso que foi pedido 10 Porque de repente Fala 7, 7, 500 Você faz o projeto De lei de 7 Aí o pessoal Da caixa Vira e fala Você tem 7, 200 Ou não posso Só 7 Está aprovado O projeto de lei de 7 Tá bom Então perdemos Não tem problema Entendeu? Então o valor De 10 mil Eu acho Que poderia ser 10 Poderia ser 20 Poderia ser 30 Na minha opinião Isso Acho que não é Não é isso Que vai Não é esse o caso O caso Que está em discussão Aqui É uma estação De tratamento de esgoto Para finalizar E colocar em funcionamento E isso é Importantíssimo Para a nossa cidade Ponto final Esse é um ponto Infraestrutura urbana O que sobrou Do recurso Liberado pelo banco Para nós A gente se discute E coloca Com uma finalidade nisso Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Vamos fazer aquilo outro Em comum acordo Vamos A gente sabe Que tem bairro A gente tem bairro Na cidade Que precisa de infraestrutura De rede de drenagem Isso não é barato Isso você não faz Assim Entendeu? Se vocês mesmos Estão dizendo aí agora Que está tirando dinheiro 100 mil daqui 100 mil dali 200 daqui Que vai fazer falta No futuro Próximo Então a gente precisa Fazer uma rede de drenagem O dinheiro vai sair da onde? Se já está fazendo As mexidas E já está prejudicando Um setor Ou outro setor Então eu acho que isso é fundamental Para o desenvolvimento Da nossa cidade Sabe? Então eu acho assim O valor do projeto de lei Na minha opinião Pouco importa São 10 São 12 São 15 O que importa É quanto vai ser liberado Pelo banco Isso sim importa Só que se você manda Um projeto de lei De 5 milhões E o banco te oferece 8 Pronto Você perdeu Você não vai ficar fazendo Um projeto de lei de novo Você perdeu a vez O bonde passou Entendeu? Então você vai ficar perdendo tempo Daqui a pouco o esgoto Não sai mais É o que está falando Daqui a pouco Construi um prédio Em cima da elevatória Nós estamos perdendo tempo Então você faz lá O projeto 10 milhões Aprova 7 8 5 6 O valor que for Não importa O valor que seja lá aprovado Deu para fazer o esgoto? Sobrou alguma coisa? Vamos trabalhar junto E ver o que a gente pode fazer Com a sobra Não sobrou? Não vamos pegar? Vamos fazer só o esgoto? Como o Carlos fez a proposta? Vamos Vai comprometer O próximo prefeito? Vai comprometer A saúde financeira da prefeitura? Vamos fazer só o esgoto? Que a gente acha que é importante? Né? Vamos Então eu acho Essa é a minha opinião Entendeu? Eu estou dizendo O que eu penso O que eu acho Acho que isso é importante Próximo vereador Pedro Jean Tomás Depois Rafael Cocea Boa noite Carlos Tudo bem? Tudo bom Um prazer tê-lo aqui com a gente E na oportunidade De parabenizar Pela Por tomar posse Como secretário Há pouco tempo atrás Obrigado É um prazer Para a gente Porque Eu pelo menos conheço Muito o teu trabalho Sério E nos entusiasmo Trabalhar em conjunto Obrigado Na parte do projeto de lei 06 Assim Acho que Essa questão do esgoto É algo que a gente tem que Como você bem falou Fazer tudo possível Para viabilizar Porque eu Inclusive tenho um medo Muito grande Já foi investido Cerca de 20 e poucos milhões No esgoto E o receio é De que se torne Um elefante branco Além de não estar Beneficiando a sociedade Ser um desperdício De recurso público Então Acho que Cada mês que passa É um risco maior De que A gente gerar Esse elefante branco Para o município Então a gente tem Essa urgência Acompanho O Hernani Tem feito Algumas viagens A Brasília Tentei mandar o caso Para um deputado Para ele Tentar nos ajudar Então acho que Todo esforço Que vier É válido E o empréstimo Acho que É É o ponto Que a gente precisa No momento Fazer Eu tenho uma Consciência disso De que Se a gente ficar Dependendo aí Do governo federal A prova ontem Foi Você viu a situação De ontem Arrebenta Aí acabou Aí não sai Abre o esgoto Aí passa seis meses Dá uma melhorada E faz um rabisco Da assinatura De que vai sair O esgoto Aí arrebenta No outro dia Rasga Rasga o negócio E volta lá atrás Então a gente fica nisso Já há algum tempo Não depende somente Do município Está dependendo Do governo federal Então a gente está Travado nisso Se a gente precisa tentar Outros meios E o meio Do Finis Acho interessante Nossa Minha preocupação É o O todo Aí Ainda falando Focando na parte Do esgoto É Assim Como será O liberamento Do financiamento Então assim Uma pergunta inicial Se o financiamento Vai ser Como a obra Do esgoto Se a gente vai ter Um cronograma Da obra E vai ter algumas medições Com vistoria da caixa Liberação Tal Ou se vai ser Somente creditada Na conta A informação que eu tenho É que o dinheiro É creditado na conta No montante No montante É E a liberação Vai sendo feita Conforme as medições Da caixa Aí pela prefeitura É Mas aí Quando o crédito É liberado E ele é Para o esgoto Ele é alocado Para aquela finalidade Então eu não sei Se é essa a preocupação Do dinheiro ficar solto Vamos dizer assim Ah se não Ele teria uma ficha Aí ele vai ser Exatamente É isso Tanto é que ele faz parte Aqui do projeto Então eu acho que Isso está bem amarradinho Está com valor Está com tudo aqui Eu acho que Nessa questão de transparência Vamos dizer nesse sentido Eu acho que não seria o caso Não é Também a preocupação De como vai ser o controle A caixa então Vai ter o controle Ela faz medições É medições Com caixa mesmo Meu sistema Faz 30 dias Faz a visita Faz a medição E vai liberando Para a empresa O recurso Não Beleza Outra preocupação É a questão Assim Acho que a gente Não tem uma Contrapartida Nesse empréstimo Não A gente É um empréstimo 100% Líquido É isso E a questão Assim Algumas preocupações Do empréstimo Ele A taxa de juros Dele O prazo De pagamento Dele E se tem algum Período de carência Até Nesses casos Não tem as informações Caso depois puder Encaminhar para a gente Essas informações E ia pedir Mais duas coisinhas Mais duas informações Uma Contemplando a solicitação Da Lúcia A respeito do detalhamento Desse aditivo Na verdade Essa planilha aditiva Se puder encaminhar Uma cópia para a câmera E se puder Atendendo até A anseio aí Do LIC Em geral Que é a questão Da desapropriação Se puder passar Um panorama De como está As desapropriações São por exemplo São dez elevatórias Que precisam ser desapropriadas Cinco estão em negociações Avançadas Quatro vão ter que ter Desprendimento De recurso público E uma está tendo Muita obra lá Como diz O vereador Mafefe aqui Uma está investindo Pesado lá É então Então Isso aí vai Acho que ele vai ajudar Bastante a gente A esclarecer Essas dúvidas Essas questões Entraves aí Para a gente Seguir Uma preocupação Para finalizar A questão do esgoto A Sanevix Ela Ela Tem o interesse De retomar a obra E concluir assim? Tem interesse Inclusive tem uma conversa Recente agora Que se o recurso Fosse liberado Até os Meados agora De abril Essa obra Estaria concluída Até dezembro Ela tem interesse Em concluir a obra E nos Nos disse Passou essa informação Se fosse até o começo De abril Até dezembro Até dezembro Ela estaria concluída Em funcionamento É porque o meu medo É que vai passando os anos A empresa volta Lá para a cidade dela Não quer voltar mais E aí Tem a questão da É por isso Vai ter que licitar de novo Muitas vezes vem esse contrato É por isso a nossa preocupação Porque a obra Ela já está dada Como paralisada Porque você Você não tem medições Você tem que paralisar ela Para que não cause Outros problemas Então ela já está Nesse ponto Então se passar algum tempo Nessa situação Vai complicar Vai começar a complicar Com certeza Então É por isso a nossa preocupação Então por isso que eu quero Por isso que eu insisto Eu estou insistindo Às vezes eu falei demais Não sei se eu falei demais ou não Mas a minha preocupação É nesse sentido Entendeu Da gente dar Continuidade Ao sistema de tratamento de esgoto Justamente para Para começar Para terminar Falta pouco para terminar Então acho que a hora É agora Então estamos na situação Tipo A empresa está Afim de terminar a obra O banco está afim De emprestar dinheiro Para a prefeitura Então Nós precisamos Da obra concluída Porque nós sabemos Da importância dela Em funcionamento Então acho que É tudo Tudo vem No caso Para que seja resolvido Esse problema Agora É o que eu disse Se acontecer algum Entrave Uma pedra Uma pedrinha Atrapalhar nós Nós vamos perder o bonde Aí passou Aí passou a vez Aí eu acho que As coisas passaram A gente não pode deixar passar Acho que todo mundo aqui Não sei se pensa igual a mim Mas a gente não pode deixar Uma oportunidade passar Com certeza A obra é Na minha opinião Uma das obras mais importantes Que a gente conseguiu Seja independente De que gestão E que se Deus quiser A gente vai conseguir Colocar em operação E quanto antes A gente conseguir Melhor o nosso Status De cidade Perante as outras Agora Também nem tudo São flores Eu compartilho Da opinião do Carlos Acho que A obra do esgoto É extremamente É fundamental Para a gente concluir E colocar a operação Aí o tratamento Os tapa-buracos Também é fundamental Porém Há uma Eu tenho uma Diferença De visão Eu vejo o tratamento Esgoto Como investimento Do município Investimento Que o município Investiu hoje No esgoto No tratamento Esgoto Ano que vem Ele vai ter retorno Seja em questão Seja em economias Seja em melhorias Para o meio ambiente Seja em pontuações Que tragam recursos Para o município Sejam empresas Que venham Para o nosso município Saúde São vários benefícios Que a gente traz O tapa-buraco Ele vai melhorar O agora Só que ano que vem O prefeito O tapa-buraco É o constante Isso É que nem tomar água A gente precisa tomar água O tempo todo Não adianta vir com uma jarra E jogar uma jarra de água Daqui duas horas A gente vai estar precisando De água de novo Então Eu acho que assim A gente está no final Do mandato Do Hernani Ano que vem Outro prefeito Vai assumir Seja ele A ou B O prefeito Que assumir Ele vai ter buraco Para tampar na cidade Certamente E muitos E a reclamação Vai estar pesada Porque vai vir chuva E tudo mais A nossa infraestrutura Hoje é deficitária E aí a gente Pegou o empréstimo Vamos dizer De dois milhões Para o tapa-buraco E aí daqui Um ano O prefeito Vai estar com a dívida Do empréstimo E está precisando Mais dinheiro Para o tapa-buraco Ou seja Aquilo Ele não viu Como um grande avanço Lógico que Vi a questão Que pode ser feito Investimento Em uma rede de drenagem E tal Só que no projeto de lei Ele está muito aberto O projeto de lei Ele deixa a abertura O tampo Pode ser pegar Infraestrutura Se pegar dois milhões E colocar E o tapa-buraco Está legalizado aqui É por isso que eu disse Da questão de nós Sentarmos depois E traçarmos um plano De trabalho Porque a gente Pode usar o recurso A gente precisa De Tem lugares Que a gente vai precisar De fazer uma rede de drenagem Tem vários lugares Com essas chuvas Todas que deram E a gente descobriu Lugares que nós Não tínhamos ainda Noção que Seria necessário E sabemos agora Então Pedro Já sei Sem antecipar Mas já sei Para onde está O seu caminho Então Estou tentando interromper Para tentar mudar A sua ideia Então é o seguinte Eu acho assim Se nós Conseguir Por que não Esperar O valor Do financiamento Para nós aí Sabermos o que Fazermos com ele Se fazemos ou não Entendeu Por exemplo Saiu 7 milhões E meio 8 Saiu 5 Faltou ainda dinheiro Então Por que Por que não Esperarmos O banco Dizer para nós Qual é o valor Do crédito Para aí sim Nós Assim Eu não sei Se isso é possível Entendeu Eu estou dando Essa ideia Eu não sei Como é Por exemplo Deixa eu tentar explicar Vamos supor Que saiu lá 7 milhões 7 milhões e meio De repente A prefeitura Vira e fala Não Eu não quero saber A opinião da câmara Eu vou fazer O que eu quero aqui Eu não sei Se isso é possível Ou se nós Combinarmos uma coisa E isso fica combinado Eu não sei Como funciona Ela tem que abrir Ficha Ela vai ter que abrir Ficha do valor Então Então por exemplo Se nós tivermos lá Um valor X E nós aí Sentarmos Por exemplo Eu trazer para vocês Aqui Nós temos uma rede De treinagem Para fazer aqui Assim assim Nós precisamos Fazer Um recap Com massa quente Nesse ponto Nesse ponto Nesse ponto Isso tudo aqui Vai ficar Em 1 milhão e 200 Então nós temos 7 milhões Então nós temos O dinheiro lá Vamos pegar Ou não vamos pegar Todo mundo Está ciente agora Do que Onde vai Podemos fazer isso Ou não Eu entendi O tapa buraco É uma coisa paliativa Que vai sair E o problema Vai continuar Ou seja Eu entendi Mas podemos fazer Em outras coisas Que não vão Por exemplo Uma rede de treinagem Um recap Que vai durar Alguns anos Então podemos fazer Outros tipos De infraestrutura Então eu penso assim Se houver A possibilidade De nós Dialogarmos Após o valor liberado E decidirmos Após o que fazermos Com ele Sendo que o esgoto É ponto final É ponto certo O excedente Eu acho que seria O caminho De uma prosperidade Nossa com a cidade Não queríamos fazer Mas conversaremos Isso, isso, isso Isso eu acho legal Isso precisa mesmo Isso vai durar Para sempre Isso aqui também Isso aqui não Isso aqui não precisa Isso aqui vai ser Um paliativo Para agora Vai carregar Para os próximos O problema Então deixa Não faz isso não Então liberou 10 Vamos a 7 Vamos a 6 É uma proposta Minha Com os senhores Eu não sei se isso é possível Entendeu? Desculpa te interromper Mas eu queria dizer isso É porque Para você não concluir Antes de eu dizer isso Não Desculpa Eu acho que assim O que eu vejo De problema É a aprovação A aprovação Do valor Do esgoto Se falar que vai pegar Um empréstimo Para o esgoto A gente está muito Confortável De dar o voto Entendi Quando coloco Um valor a mais Do esgoto Gera isso Que a Lúcia O Carlos Falou Da questão Da insegurança Nossa Por parte da câmara Então É a questão Até por facilidade De aprovação Mesmo Eu acho mais fácil Aprovar a parte Do esgoto Mas assim Deixo Ainda vamos discutir Isso Talvez Entre nós Para ver Essa questão Do restante Mas Agradeço E sanam bem Minhas dúvidas E depois se puder Encaminhar essas coisinhas Eu vou encaminhar Eu anotei aqui Eu encaminho Pode deixar Vereador Rafael Cossé Xavier Boa noite Boa noite Boa noite Novamente Obrigado pela vinda É muito É muito bom Quando a gente recebe Os secretários Aqui Para a gente Dialogar E você está Acho que é o mais recente Deles Ali dentro Do grupo Então acho que Bacana Imagino que você está Se inteirando De vários problemas E buscando várias soluções Também Conte sempre com a gente O que precisar Viu Xavier Agradeço Às vezes a gente Atormenta No WhatsApp Manda problema Mas é importante É nosso papel também Bom Só para comentar Uma coisa Antes de eu entrar Na temática Eu falei agora Há pouco De dois projetos Que estão tramitando Aqui Usando Reserva de contingência Eu levantei aqui O PL40 Que é para Complementar recursos Ali da Perimetral Da Avenida Euclides da Cunha Até a Feira do Produtor Valor Oitenta e quatro mil Quase oitenta e cinco mil E o PL41 Para Contrapartida de convênio De recapeamento Na Avenida Santos Dumont E outras Eu não sei se isso aqui Está certo Porque a Santos Dumont Já Já foi recapeada Aliás é até bom a gente ver Se o projeto está correto Para depois não ter que corrigir Isso aqui E esse aqui é de Cento e quatro mil reais Então Somados Dá quase cento e noventa mil Bate mesmo aquele valor Que eu disse Com relação À reserva de contingência Tá Bom Algumas considerações Sobre Sobre esse projeto Aqui Xavier Que eu acho que são Importantes Eu começaria dizendo assim Que o cachorro Mordido por cobra Tem medo de linguiça De salsicha Linguiça Calabresa E por aí vai Em 2017 Para 2018 Nós recebemos nessa casa Aqui um pedido De financiamento Da Desenvolve São Paulo 500 mil reais Acho que os colegas Estão lembrados A primeira alegação foi É para comprar carros Da saúde Opa Todo mundo correu Para provar Porque sabia do caos Que estava Os transportes da saúde E tal Para nossa surpresa Dias depois Aí veio o projeto Da abertura De ficha orçamentária Que era para comprar Uma máquina Retroescavadeira A gente falou Opa, peraí Mas Falaram uma coisa Está vindo outra O que é isso E tal Enfim E aí foi aquele Tumulto Para a gente tentar Corrigir Tentar Negociar Com o executivo Para tentar acertar A situação E por aí vai Então por isso que eu falei Xavier Como está Chegando agora Já participou da gestão Num outro momento Mas Agora como secretário Ao longo desses Três anos e pouco A gente Teve vários problemas Assim que Combinava uma coisa E na hora da execução Fazia outra E às vezes o secretário Não estava nem sabendo O secretário Mas não estou sabendo A fala era outra E tal Isso infelizmente Fez parte Do dia a dia Dessa gestão Então acho que por isso Eu entendo E apoio Essa Essa desconfiança Da vereadora Lúcia Com relação A esse ponto Então eu queria só fazer Esse registro Para relembrar Todo mundo Desse Desenvolve São Paulo Que sequer foi executado Teve autorização De meio milhão De reais Para comprar A retro Mais a carretinha Lá Mais a roçadeira Se eu não me engano E acabou Não prosperando Mesmo com a autorização Da casa Aí tem alguns pontos Que eu acho Que são importantes Da gente Fazer uma reflexão Eu partilho Do sentimento Que eu acho Que é geral Não é só Do vereador Não é só Do executivo Eu acho Que é de todo E qualquer Rio Pardês Não precisamos Concluir essa obra O quanto antes E essa é uma obra Se não é a mais importante Com certeza Ela está ali Entre as mais Da história Do município Não só de agora Da história Do município Então a gente precisa De fato avaliar Quais são os caminhos Quais são as possibilidades Que a gente tem Para desatar esse nó E começar a caminhar Voltar a caminhar Mas tem algumas coisas Que me preocupam muito O Pedro colocou Essas ponderações aí Qual é o prazo Para o financiamento Isso não veio no projeto Tem carência Ou não tem carência Eu me lembro Que o Fernando comentou Que a gente tem Uma carência De dois anos Mas isso não está No projeto Para a gente Qual é a taxa De juros A ser executada Por que eu me preocupo Com isso Porque Às vezes Muita gente Não Não pega Essa questão Porque Quando a gente está Autorizando isso aqui Contratar uma operação De crédito Desse tamanho É como se a gente Estivesse fazendo Um empréstimo Dentro da nossa casa Eu acho que é importante Fazer uma reforma Na minha casa Ampliar Vai nascer um filho Então vamos construir Um quarto Um banheiro novo Eu preciso de um financiamento De algum lugar Ou eu vou trocar o carro E tal Tudo mais E Nas minhas finanças pessoais Eu sempre fui muito cuidadoso No sentido de Ah, eu vou trocar o carro Oh, mas a concessionária Quer te empurrar O financiamento do banco Volkswagen Ah, legal Mas eu vou na caixa Ver quanto que é o valor Do financiamento lá Eu vou no Banco do Brasil Eu rodo pra saber Opa, tá dentro Não tá Tá muito fora Não tá Eu faço o cálculo Olha, essa prestação Cabe no meu bolso Dá pra fazer Olha, esse prazo É um prazo razoável Ó, estão propondo lá 48 meses Mas a taxa de juros De 48 meses É X% Se eu fizer em 36 meses A taxa cai Isso não veio pra gente E eu acho que isso é um cuidado Que a gente tem que ter Com o bem comum Você entendeu? Então assim Eu entendo E partilho Da urgência Da necessidade E vamos correr com isso Mas ao mesmo tempo Eu acho que a gente tem que ter A cautela Porque dinheiro público Não é brincadeira Você entendeu? Então eu vi, por exemplo Porque eu não consegui achar A taxa de financiamento Da FINIS Onde eu tô procurando Eu não consegui achar Exceto num documento Da Prefeitura de Jundiaí Que estabelece Que É Tá lá no contrato Conforme precificado Limitado A 2,5% ao ano Aí eu dei uma rápida pesquisada BNDES tem uma linha De financiamento aqui É De Que varia De 0,9% A 1,3% Ao ano Opa Se a informação Que eu peguei Rapidamente aqui Tá certo BNDES Na pior das opções Dele É metade Então por que Eu vou contratar A FINIS Se eu tenho possibilidade De BNDES Mas eu ainda tenho Outras possibilidades Além do BNDES Tem Banco Interamericano De Desenvolvimento Tem Aliança da América Latina Pra Desenvolvimento Sustentável Tem outros caminhos Inclusive com financiamentos Internacionais Que O mundo inteiro Tá pensando na questão De sustentabilidade De preservação ambiental E que qualquer projeto Bem encaminhado De esgoto Que a gente tem Vai conseguir pleitear Você entendeu Xavier? Então eu tenho essa preocupação Sei da urgência Mas eu tenho certeza Que quando você vai trocar teu carro Você também tem essa cautela Mas eu acho Eu posso Claro Por gentileza Eu penso da seguinte forma A Caixa Econômica Federal É um banco Voltado Pra esse tipo De financiamento Inclusive Pra órgãos públicos Como tem o BNDES Tem o BID E outros bancos Enfim Eu acredito Que esses outros tipos De bancos A chance De um financiamento Eu acho que seria mínima Por quê? Porque a Caixa Tá tendo esse crédito Pra uma prefeitura Porque a prefeitura Movimenta uma conta Na Caixa Então ela é cliente Da Caixa A Caixa conhece O seu cliente Então por isso Ela existe Esse financiamento Eu acho que o financiamento Em outros bancos Se a prefeitura Tivesse conta Ou um relacionamento Com esses outros tipos De banco Acredito até que Poderia ter a opção De um Também de um crédito Concordo Mas eu A minha opinião Posso verificar Isso Eu acho que Os outros bancos São inviáveis Pra prefeitura Nesse momento A Caixa Seria talvez A única Ou a Caixa E o Banco do Brasil Os únicos bancos Com disponibilidade De crédito No atual momento Pra prefeitura Entendeu? Então eu entendi Isso é uma preocupação Eu faria o mesmo Com a minha conta Particular Acho que todos Fariam da mesma forma Mas Acho que não adianta A gente partir Pra outros bancos Se não temos O crédito Em outros bancos A gente tem que trabalhar Com os bancos Que oferecem o crédito Pra gente Perfeito E aí Então Aí seria Concordo Particularmente Com o que você está dizendo Podemos até descartar Por exemplo O Banco Interamericano E tal Tudo mais Mas por exemplo Eu não descartaria Banco do Brasil E o BNDES Que é um banco De fomento público O Banco do Brasil Tem informação Que parece que o crédito Não há nesse momento Perfeito Mas o BNDES tem Que é um órgão De fomento público Do governo federal Com taxas Aliás Que me parecem Se a gente roda Alguns municípios Aí A gente percebe Que os grandes municípios Fazem muito mais Com o BNDES Do que com Com caixa econômica Então Assim Olhando o outro lado De quem recebe O projeto E não tem Essas informações O mínimo Que tem que fazer É desconfiar E fazer essa busca E cobrar Com que a administração Mande pra gente E tal Como eu te falei Numa rápida pesquisa No site do BNDES Eu tenho lá Item financiado Tratamento de resíduos Sólidos e esgoto Voltado para Unidades federativas E municípios A taxa varia De 0,9% ao ano A 1,3% ao ano Com risco de crédito Que pode ser garantido Pela própria União Ou sem garantia Da União Altera um pouco Mas Tá aqui Tá no site Do BNDES O Finis Eu rodei aqui O site da Caixa Enquanto a gente conversava E não achei E o projeto Não consta disso Então Eu acho que Essa é uma preocupação Fundamental Para ser sanada Independente do valor Se é 5,3% Se é 10 milhões Eu acho que é uma preocupação Com o recurso Que vem Que vem aí pela frente Porque assim Aprovar isso aqui Xavier Entendendo toda a importância Mas tem lá Um parágrafo Quarto do artigo Segundo Que amarra O próximo prefeito Os próximos Porque não sei Qual que é o prazo Que diz assim Para o pagamento Do principal Juros, tarifas bancárias E outros encargos Fica a Caixa Econômica Federal Autorizada a debitar Na conta corrente Mantida em sua agência A ser indicada No contrato Onde são efetuados Os créditos Dos recursos do município Então assim Tem ou não tem dinheiro A Caixa vai lá E uau Vai pagar Não tem papo Acho que até por isso Que facilita o crédito Com certeza Você entendeu Ou seja Então Dependendo de quanto Foi isso A gente amarra As futuras gestões Então eu acho que a gente tem que ter Um pouco de responsabilidade E prudência com relação a isso Porque eu acho que É uma coisa séria É um montante considerável O nosso orçamento hoje Roda em torno de 200 milhões E a gente tem que ralar Para tirar 10 mil reais Para colocar na saúde Para não ser Porque não tem de onde tirar Certo Ele vai praticamente inteiro Para custeio Não tem nada Você sabe Não tem investimento próprio Complicado Então você fala Bom Se eu reservar Uma parcela Graúda dessa por mês É uma coisa De se pensar Por favor Pedro Quer uma parte? Pois não Vereador Só uma parte Até complementando Nas informações Que encaminhadas Com relação a taxa de juros Prazo para parcelamento E carência Podia talvez incluir Uma Uma posição Quanto a um Financiamento Do BNDES Do BNDES Se é Se Olha É uma opção Ou não é uma opção Considerada por conta disso Daquilo Por tais motivos Eu vou Colher essas informações Show Também caminhando um pouco Nesse sentido Xavier E aí é uma outra preocupação Quando essa obra Foi Conquistada Vamos chamar assim No governo federal Em outras gestões A ideia era ter um recurso A fundo perdido Ou seja O governo federal Fazia transferência Ter o acompanhamento Da caixa e tal Mas Você não tem uma contrapartida Nenhuma da prefeitura Em relação a isso Em termos financeiros Você não tem que Custear E aí assim Pra mim Olhando Tudo isso aqui de fora Eu acho que Ao tomar essa decisão Me parece que O governo federal Diz assim Olha Vocês já resolveram Por outro caminho Não temos mais recursos Pra isso Vocês já se viraram Eu não sei como que é Como você enxerga isso Mas Eu acho que no governo As tratativas Continuem em andamento Eu acho que se sair O dinheiro lá Eu não acho que Acho que eles nem tem Tipo Vamos ver se lá em São José Eles conseguiram Um financiamento Pra aí Acho que eles nem tem Como ver isso Mas Então Acho que continua Andando no governo federal Não Claro Nesse momento Sem dúvida nenhuma Mas Ao contratar Esse financiamento Eu imagino que Aí A gente Meio que enterra A possibilidade Ah Concordo Mesmo porque Se sair o dinheiro O que vai fazer É um negócio Meio A não ser que Então Tudo é uma questão De conversar De entendimento Eu não tenho Esse conhecimento Mas eu quero Trocar ideia com vocês Que a gente pode Juntos chegar Num Um Denominador comum Suponhamos que a gente Pega um empréstimo Cinco milhões Seis milhões E aí sai Do governo federal Esse dinheiro Tá acreditado Na conta Numa ficha Por exemplo Do esgoto em andamento E se sair Do governo federal A gente não pode Pegar esse dinheiro E começar a usar ele Pra outra coisa Ou até mesmo devolver Pagar o financiamento Quitar o financiamento Eu acho que Essa é uma resposta Importante De a gente buscar Entendeu Então de repente Anda Os dois lados Andam Porque a obra do esgoto Acho que é importante Acho ou não Na minha opinião Ela é importantíssima Então anda dos dois lados Governo federal E financiamento finiza Ou BNDES Ou o que a gente achar Mais viável Toca Saiu o dinheiro Do financiamento Saiu Vamos tocar a obra Importante Tá andando Mas no governo federal Saiu também Saiu lá Tudo bem Nós estamos com o dinheiro Em caixa aqui Vamos que tá Vamos que tá Pra não ter despesa Vamos O dinheiro saiu Ou vamos pegar esse dinheiro Usar pra fazer isso Aquilo, aquilo, aquilo A gente cair Junta todo mundo E faz um novo caminho É uma possibilidade Você concorda? Que pode acontecer Pode acontecer Eu acho que é remota Mas eu acho que a gente tem que avaliar Essa possibilidade Xaver Inclusive se você conseguir buscar Essa informação também Eu acho que é uma informação importante E presidente Pedir pro Dr. Jader Verificar essa situação Se ao contratar Se ao contratar um financiamento Pra conclusão dessa obra E houver liberação do recurso Do governo federal A gente consegue quitar o financiamento A gente consegue Enfim Acho que é buscar essa Porque acho que é uma pergunta bem complexa É uma situação bastante rara Mas enfim Acho que tendo a informação A gente consegue Tomar a decisão mais tranquila também Se ela for vinculada A obra Não há possibilidade É Vinculada A obra do esgoto Então Mas a obra está andando Com um financiamento Isso 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 Tá Custeio da obra Isso Tá 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 É É porque na Na reunião que nós tivemos com o Fernando O Fernando comentou que daria pra usar esse recurso da União Pra quitar o financiamento Eu achei muito esquisito Imagino que é É Sim Sim Então Mas acho que é bom a gente pesquisar E Dando encaminhamento final aqui Xavier Sim É A preocupação Que a gente tem também E até achei bastante nobre da sua parte A ideia da gente Sentar e discutir o que faria com aquele excedente Pra além do esgoto É porque assim Eu acho que é até bom registrar isso Porque por mais de uma vez a gente já disse Isso pro executivo E foi Deram de ombros e Segue a vida É Sempre que sai algum recurso de recapeamento É Eu Eu avalio que Algumas coisas estranhas acontecem Né É Porque nem sempre Pelo menos no meu olhar As ruas mais prioritárias São atendidas Então você olha as ruas que Foram recapeadas Recentemente no município E você olha Às vezes tem uma rua perdida No meio do nada Que foi recapeada Nem é a rua mais movimentada Não passa circular por lá Né Entendi E a gente é muito questionado por isso Sabe Certo E tem mais que ser questionado Mas eu falo que a população tem que nos questionar E a gente repassa E aí a gente cobra a prefeitura Qual foi o critério Para Para recapear A rua tal Tal e tal Ah é uma rua de muito fluxo Foi feito um estudo Foi feito Então assim O papel aceita qualquer coisa Mas a gente sabe que não é isso Então A gente Vários colegas aqui Quando receberam o projeto Eles ficaram bastante Receosos Né De ver esse excedente Falaram assim Tá Mas o que vai ser feito com isso Porque não dá mais Para a gente Recapear a rua Do Fulano Beltrano E ciclano Que tem Sobrenomes poderosos E deixar a rua Esbugalhada Aí Pela cidade Sem sequer Tapa buraco Você entendeu Concorda E ruas que são Prioritárias São avenidas São acessos a bairros Bastante Populosos Você entendeu Então assim Tá todo mundo de olho nisso E a gente tem um receio Muito grande disso Sabe Poxa Então vamos aprovar Vai ter o excedente De um milhão Dois milhões Três milhões Enfim E legal Vai fazer o recapeamento Ou tapa buraco Mas aonde Aonde Em que ruas Qual é a sequência De ruas Que vão ser Atacadas Por esse programa Porque Assim O Rio Pardense Xavier Acho que você se enquadra nisso Todos nós nos enquadramos nisso Está bastante insatisfeito Com essa questão Com a manutenção Da malha asfáltica Com a mobilidade Dentro do município Bastante complicado Sabe Aí você fala Poxa Aquela rua não tem movimento Tem movimento Mas assim Muito baixo Muito pequeno Tem um tapete Aí você fala Fulano mora ali Agora eu entendi A outra Passa circular Não É acesso para o bairro Não Também não Tem poucos veículos Tem pouco Mas tem posto de saúde Escola Também não tem Ah mas Fulano mora lá Aí você Poxa Não pode ser esse critério Mesmo que a resposta Escrita Vem assim Foram utilizados Os critérios técnicos De mobilidade De acesso a Transporte público Não foi Não foi Apesar de acharem Que a gente é idiota A gente não é idiota O Rio Pardense não é idiota E todo mundo sabe disso Então por isso Que eu acho que essa Sugestão sua Eu acho que é bastante válida Muito embora Eu tenho muito receio Mesmo porque Eu acho que é interessante Porque São várias pessoas aqui Para ajudar A desenvolver Um programa de trabalho Vamos dizer assim Então se sair Um valor maior Do que o Do esgoto Nós sentarmos Porque eu acho que é bem isso Então se Nós sentarmos E decidirmos O que fazer com o dinheiro Em conjunto Isso é melhor É bom até para nós Do executivo Porque o legislativo Está em comum acordo Com a gente Então vamos fazer Quais ruas A gente pode fazer Um primeiro estudo Ó Essa 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 Recape Ou tapa buraco Dependendo do valor Do dinheiro Ah não Mas olha aqui Alguém Mas nós temos Essa daqui Que passa isso É verdade Nós não tínhamos visto Então eu acho que o conjunto O trabalho em conjunto É importante para a cidade Quanto mais Quanto mais nós Nos unirmos Com cada um Pensando Porque cada um Pensa Alguma coisa diferente Um completa o outro Um dá uma ideia do outro E assim vai indo Um passa no lugar O outro passa no outro Então aqui é bom para fazer isso Aqui ali é bom para fazer aquilo Então acho que nós trabalhamos junto Para fazer essa Esse programa de infraestrutura Seja ela qual for Que pode ser também Rede de drenagem Sem dúvida Nós temos lugares Com problemas de rede de drenagem Que a gente vai começar A desenvolver um trabalho agora Lógico Aí a gente vai fazer Tem que fazer Não tem como Aí pega dinheiro aqui Pega ali Ali Acolá Que é negócio E vai socorrendo todo mundo E vai se fazendo O que precisa É assim que funciona Se aperta aqui Aperta ali Aperta lá E vai fazendo Se nós tivermos um dinheiro extra A gente senta junto Vamos fazer isso Vamos fazer aqui Porque por exemplo Sobrou um milhão Recape Não é grande volume Então não vai dar para fazer Muita coisa com recape Falar Vamos recapear O bairro tal inteiro Não vai Porque o dinheiro Não é suficiente Para fazer isso Ah mas o dinheiro É bastante suficiente Para nós Tamparmos os buracos De 15 bairros 20 Ah é frioso Então vamos ajudar 15 bairros Vamos ajudar 50 20% da população Da nossa cidade Vamos Vamos fazer a rede de drenagem Lá Que está alagando Quando chove Inunda a casa do fulano Ciclano Beltrano Vamos fazer isso aí Que é importante Vamos Todos nós aqui Em comum acordo Cada um Com a sua sugestão Vamos fazer Vamos lá ver Vamos conversar Vamos fazer Entendeu Então a gente vai fazer Um bem comum Para todo mundo Eu entendi a tua posição Que isso não aconteceu Lá no passado Né Mas eu acho que Não é porque não aconteceu No passado Que a gente não pode mudar Para o futuro Né Assim Meu pensamento Sim Não é só Eu concordo plenamente Com essa tua ideia Mas assim Eu fico bastante receoso Se a gente não tem Nenhuma trava Ou amarra Para que isso realmente aconteça Sabe porque A nossa experiência Nos mostra Sabe Por mais que a gente tenha tentado Né Os vereadores e tal E só para fechar aqui Xaver Sim E aí é só uma informação Nós estamos Neste momento Sem o certificado De regularidade previdenciária O que impede Qualquer empréstimo Ou financiamento Através de órgão público É E isso está se dando Neste momento Por conta de Falta de 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 alteração Na alíquota do IMP Que também vai precisar De uma alteração Legislativa Proposta pelo prefeito Né A princípio Somente na questão patronal Mas Muito em breve Também na questão Do servidor Então sem isso Não tem empréstimo Não tem conversa Né Isso é muito claro Então Só passando essa informação Porque isso certamente Vai ser um problema Vai ser um problema Um problema para ser resolvido Tá Para ser resolvido Tá E eu diria que é um Problemão Para resolver Né Problemão Até o ponto Que eu tinha A informação Há uns 10 dias atrás 15 dias Que eu disse aqui Agora há pouco Eu fico até conversando Com a Luz Que a documentação Estava toda pronta Esperando apenas O projeto de lei Então eu não sei Se esse documento Tem algum outro Que substitua Ou alguma coisa Que Eu não sei As tratativas Com o banco Com relação a isso Tipo Porque não sou eu Que faço essa parte Então Eu estou dizendo Apenas aquilo Que em algumas reuniões Eu colhi de informação Então Não posso Te dizer agora Mas Se existe um Impecilho A gente tem que correr atrás Né É o que eu disse É uma pedra É um negócio Vamos pular Vamos Vamos dar um passo Em frente Vamos em diante Vamos fazer o melhor Para a nossa cidade Né É o jeito Maneiro que eu penso Perfeito Obrigado viu Obrigado Xavier Pelo diálogo Eu que agradeço Obrigado eu Mais alguém Do público Estamos encerrando A tribuna livre Obrigado secretário Xavier Por estar aqui E Trazer informações A respeito Deste PL Que deverá tramitar Nesta casa Uma boa noite A todos E até uma próxima Oportunidade Deste PL Obrigado.